Está aqui dentro de mim o meu país, nós não somos desta terra, nós não pertencemos a este mundo, é por isso que como o irmão Neville estava pregando ontem, eles nos olham como se fôssemos aliens, porque não somos desta terra, viemos de outra terra, de outra dimensão, e é para lá que nós estamos voltando, é para a eternidade, é para o céu, para morarmos com o nosso Senhor, para deixarmos esta terra de pertinências, e vivermos numa terra eterna, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristezas, amém, aleluia. Estou de passagem, não sou daqui, Em minha alma impresso O meu lar por vir Uma longa estrada Eu já percorri Porquanto o seu cair Foi parte da jornada E neste caminho Tudo ficou pra trás Aleluia, as tradições humanas Nem me lembro mais Nem me lembro mais Foi numa alvorada Foi numa alvorada Que o sol iluminou E a pátria tão sonhada E a pátria tão sonhada Se revelou Está aqui Está aqui Dentro de mim Dentro de mim Meu país Se fecha os olhos Um segundo Um segundo Meu país Meu país E nem divisas Nem fronteiras Nem fronteiras Podem me impedir E sobre ele está um rei Que governa Que governa a sua lei Que governa a sua lei É o amor É o amor É o amor Está aqui Dentro de mim Meu país Meu país É o amor É o amor É o amor É o amor Eu posso sentir Que a terra Mana leite e mel E é o próprio céu A sétima dimensão Em meu coração O reino de Deus O reino de Deus não virá Em aparência exterior Como João foi arrebatado No dia do Senhor De uma porta aberta no céu Uma voz me disse Subicar Quando eu olhei Eu pude ver Uma grande águia A me chamar Está aqui Está aqui Dentro de mim Meu país E nem divisas Nem fronteiras Podem me impedir E sobre ele está um rei Que governa a sua lei É o amor É o amor Quem sabe Dentro de mim Meu país Se feche os olhos Num segundo Eu posso sentir Que a terra Mana leite e mel Que é o próprio céu E é o próprio céu A sétima dimensão Em meu coração A sétima dimensão Em meu coração A sétima dimensão A sétima dimensão A sétima dimensão Em meu coração Aleluia! Aleluia! A sétima dimensão A sétima dimensão Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Com esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Por gerações Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Pai Cordeiro e Pai Cordeiro e Pai Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Todos vão te ver Todos vão te ver Com grande é o meu Deus Com grande é o meu Deus Sobre todo nome é o seu Tu és signo do louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus 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 E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Aleluia, quão grande é o nosso Deus, amém? Temos aqui uma visitante, Teresinha, vizinha da Irmã Glessi, onde está pode se colocar em pé. Deus abençoe, seja muito bem-vinda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui também um agradecimento. A Irmã Sandra agradece a Deus pelas orações da igreja em favor da Irmã Daphne. Ela já saiu da UTI, está no quarto e receberá alta até amanhã. Os exames foram realizados, está tudo bem, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a vocês. Nosso Deus é maravilhoso, amém? Vamos colocar em pé, o irmão Elismar poderia vir orar para nós. Temos aqui um pedido de oração, o irmão Edson pede oração por Francisco e também o irmão Jô Glair, a irmã Tereza estarão voltando de viagem amanhã e vamos lembrar de orar por eles também. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai Eterno, Senhor, ontem nós estávamos aqui pedindo pela Irmã Daphne, Senhor Jesus Cristo. Pai, o Senhor entrou em cena ali, os exames nada detectaram, Senhor. Nós te agradecemos por isto, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor operou milagres quando o Senhor estava aqui na terra. O Senhor operou milagres através do ministério do irmão Brana. Senhor, e o Senhor não nos deixou. O Senhor continua operando milagres aqui em nosso meio, Pai. E nós te agradecemos grandemente por isto, Senhor Jesus Cristo. Continue efetuando a obra na filha, na vida de sua filha, Senhor Jesus Cristo. Pai Eterno, nós te agradecemos muito, Pai. Senhor Jesus Cristo, e também pedimos aqui por este pedido por Francisco, Senhor. E também o irmão Jô Glair e a irmã Tereza que estarão voltando de viagem amanhã. Que o Senhor esteja com eles também, os acompanhando, Pai. Abençoe-nos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis nos assentar? Abençoe-nos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-nos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-nos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-nos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-nos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Abençoe-nos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em teu nome santo do Senhor Jesus Cristo. Te peço que cumpras Tua palavra Te encher-me com Teu Espírito Santo Te peço, Deus, encha-me Com Teu Espírito Santo Te encher-me com Teu amor Sou uma parte de mim Mais uma circuncisão em todo o meu ser Que chegue à estatura da plenitude de Cristo Te peço, Deus Encha-me Para viver esta vida cristã O velho homem deve correr para Teu Espírito habitar Não quero reformação Mas a transmissão de Teu Espírito Pois me dissestes que devo nascer de novo Te peço, Deus, encha-me Com Teu Espírito Santo Encha-me com Teu Espírito Santo Encha-me com Teu amor As provas estão mais difíceis E muitos estão desistindo Mostra-me, Senhor Preciso de Tua Força Preciso de Tua Força Com Teu Espírito Santo Com Teu Espírito Santo Com Teu Espírito Santo Encha-me com Teu Espírito Santo Encha-me com Teu amor Encha-me com Teu Espírito Santo Encha-me com Teu Espírito Santo Encha-me com Teu Amor Encha-me com Teu Espírito Santo Encha-me com Teu Amor Não só uma parte de mim Mas uma circuncisão Em todo o meu ser Que chegue a estatura Da benitude de Cristo Te peço, Deus Encha-me 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 Aleluias Mas que glorioso tempo nós estamos vivendo, amém? Me dizem que jamais se manufaturará Que é muito difícil de explicar Nesta etapa Só se poderá viver Este povo escolhido Chamado a esposa de Jesus Cristo Mas que glorioso tempo nos trocou Viver A terceira etapa é o mesmo Deus E Seu poder Somente tens que crer Para se receber Como o Red White Diz que eu creio E sucedeu mais que glorioso Mais que glorioso O tempo nos trocou Viver A terceira etapa é o mesmo Deus E o Seu poder Somente tens que crer Para se receber Como o Red White Diz que eu creio E sucedeu Nesta etapa O inimigo não irá invitar Pois nela está O Ministério Especial Se requer estar atento Escutando Escutando a Sua voz Quando Ele nos disser Filho meu subcar Mas que glorioso tempo Nos trocou Viver A terceira etapa é o mesmo Deus Que o Seu poder Somente tens que crer Para se receber Como o Red White Diz que eu creio E sucedeu Não é um mito Nenhuma história É uma realidade Tão poucos sensações É poder É poder Dentro de Ti Quando vier o aperto Saberemos o que é poder Criaremos novos mundos E a palavra Seremos nós Mas que glorioso tempo Nos trocou Viver A terceira etapa É o mesmo Deus E o Seu poder Somente tens que crer Para se receber E a esposa de Cristo Crendo nele A brindada será Mas que glorioso Mas que glorioso O tempo nos trocou Viver A terceira etapa É o mesmo Deus E o Seu poder Somente tens que crer Para se receber E a esposa de Cristo Crendo nele E rapidada será Confia em Deus Confia em Deus Ele sempre é fiel Sobre Ti fará chover Chuvas de grande poder Confia em Deus Sobre Ti fará chover Chuvas de grande poder Deus prometeu Chuvas de poder Para seus filhos Na luz do entardecer Chuvas de grande poder Chuvas de grande poder Fiel promessa É para ti É para ti Somente Confia em Deus 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 Ele sempre é fiel Sobre Ti fará chover Chuvas de grande poder Confia em Deus Confia em Deus Ele sempre é fiel Sobre Ti fará chover Chuvas de grande poder A chuva cairá Este é o tempo Em perfeição Imperfeição Ele sempre é fiel Ele sempre é fiel Sobre Ti fará chover Chuvas de grande poder Confia em Deus Confia em Deus Ele sempre é fiel Sobre Ti fará chover Sobre Ti fará chover Chuvas de grande poder Breve serás Breve serás No mundo verás Os filhos de Deus Em ação Uma vez mais Em plena perfeição Cheios de poder Confia em Deus Essa é a sua promessa Somente Creia em Deus Aleluia Confia em Deus Confia em Deus Ele sempre é fiel Sobre Ti fará chover Chuvas de grande poder Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Ele sempre é fiel Sobre Ti fará chover Chuvas de grande poder Oh meu irmão Fique bem atento O arrebatamento Está em pleno Cumprimento A manifestação A manifestação Do Filho do homem É quem te leva Para a sétima dimensão Confia em Deus Confia em Deus Ele sempre é fiel Sobre Ti fará chover Chuvas de grande poder Confia em Deus Confia em Deus Ele sempre é fiel Sobre Ti fará chover Chuvas de grande poder Aleluia O sangue foi por mim O sangue foi por cada um de nós Amém? O sangue foi por mim O sangue foi por mim O sangue foi por mim Eu sei O sangue foi por cada um de nós 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 Eu sei O sangue foi por cada um de nós O sangue foi por cada um de nós O sangue foi por cada um de nós É o sangue O sangue foi por cada um de nós O sangue foi por cada um de nós Mas Ele morreu por mim O sangue foi por mim, eu sei Eu sei que Ele voltará Eu sei que Ele voltará Eu sei que Ele voltará por mim Promessas deu e deu Que me virá buscar Eu sei que Ele voltará por mim Se eu subirei Sim, eu subirei Oh glória Sim, eu subirei Vamos a te tentar Sim, eu subirei Sim, eu subirei Sim, eu subirei Oh glória Sim, eu subirei Quando tudo aqui terminar Sim, eu subirei Sim, eu subirei Sim, eu subirei Oh glória Sim, eu subirei Quando tudo aqui terminar Sim, eu subirei Sim, eu subirei Sim, eu subirei Sim, eu subirei Oh glória Sim, eu subirei Quando tudo aqui terminar Sim, eu subirei 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 Somos a voz do deserto Que clama Prepara o caminho do Senhor Ele viu A trombeta já soou No monte por do sol Na nuvem já desceu Declara então Este é tempo de jubileu De Sião já veio A redenção Ele veio A trombeta já soou No monte por do sol Na nuvem já desceu Declara então Este é tempo de jubileu De Sião já veio A redenção Aleluia Aleluia Esses são dias De Ezequiel Com o Pai Dos nossos Seis Esses são dias Do servo Davi Justiça Reinando Outra vez São dias De grandes Colhentas Os campos Brancos Estão Nós somos Os trabalhadores Da via Pregando A salvação Ele Viu A trombeta já soou No monte por do sol Na nuvem já desceu Na nuvem já desceu Declara então Este é tempo de jubileu De Sião já veio A redenção Ele veio A trombeta já soou No monte por do sol Na nuvem já desceu Declara então Este é tempo de jubileu De Sião já veio A redenção Esses são os dias De Elias Esses são os dias De Elias Do servo Moisés Precando a palavra De Deus Aleluia Esses são os dias Do servo Moisés Precando a palavra São dias de tribulações De trevas De perseguições Nós somos a voz Do deserto Que clama Prepara o caminho Do Senhor Do Senhor Ele veio A trombeta já soou No monte por do sol Na nuvem já desceu Declara então Este é tempo de jubileu De Sião já veio De Sião já veio A redenção De Ezequiel Esses são os dias De Ezequiel No vale Do nosso seco De Ezequiel Esses são os dias Do servo Davi Justiça Reinando pra fé São dias Que grandes folhidas Os campos brancos estão Nós somos os trabalhadores Da minha preganda Ele veio Ele veio A trombeta já soou No monte por do sol Na nuvem já desceu Declara então Este é tempo de jubileu De Sião já veio A redenção Ele veio A trombeta já soou No monte por do sol Na nuvem já desceu Declara então Este é tempo de jubileu De Sião já veio De Sião já veio A redenção Aleluia Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Ele veio, a trombeta já soou No monte por do sol, na nuvem já desceu Declare então, este é tempo de jubileu De Sião já veio a redenção Ele veio, a trombeta já soou No monte por do sol, na nuvem já desceu Declare então, este é tempo de jubileu De Sião já veio a redenção Ele veio, a trombeta já soou No monte por do sol, na nuvem já desceu Declare então, este é tempo de jubileu De Sião já veio a redenção Boa noite Igreja visível, invisível Deus abençoe todos vocês Podem se assentarem Nós chegamos hoje pela manhã Estávamos em Gravataí Onde tivemos um bom tempo de companheirismo Um pequeno grupo de irmãos Que estão ali Na mesma expectativa Na mesma fé E eles enviam saudações Para a igreja de Curitiba Que com certeza também estão orando por nós Muito bom quando temos O privilégio de apertar as mãos uns dos outros Isto faz com que nós sentimos Amparados através da amizade Do amor fraterno Da compreensão É sempre uma mão amiga Que nós reconhecemos Especialmente nesta hora Quando nós estamos atravessando o vale Essas mãos são muito importantes Porque elas traduzem para nós Um verdadeiro amor A preço Não só pela amizade Mas pela fé também E por onde nós temos andado Nós temos visto realmente Esta mão amiga de cada irmão De cada irmã E de cada família E nós Realmente somos agradecidos a todos Muitas orações por nós Muita recepção Muito carinho por nós A igreja de Curitiba Tem sido muito conhecida Porque eles são assíduos A nos ouvirem E sempre estão nos acompanhando E seria muito bom Que hoje eu estava Ouvindo o pastor Vanderlei pregando Eu creio que a minha igreja aqui Tem acompanhado muito o pastor Vanderlei E sempre tem sido Uma benção Tem sido uma ajuda Como outros pastores também Mas Estava vendo ele falando Sobre Compromisso que nós temos Dizendo ele lá No domingo pela manhã Quando todos sabem Que tem uma escola dominical E as pessoas Os crentes Deveriam Ter esse apreço Essa consideração Essa oportunidade De estar na casa de Deus Claro que nem todos Vão estar Presente E aqui nós Dizemos a tarde Né? Acho que o maior compromisso Que nós temos No domingo a tarde É estarmos realmente Na casa de Deus E Eu fico feliz Por aqueles que nos acompanham E Digo mais Que Nosso povo Não deveria trocar Os nossos cultos Na internet Por outros Por melhor que sejam Eu acho que o compromisso Das nossas ovelhas É acompanhar Cada culto aqui Que está sendo transmitido Esse é o nosso compromisso Você não deveria Nos mesmos horários Que nós temos a transmissão E você escolher Outro pastor Para ouvir Ou uma outra igreja Eu acho que você Não está fazendo Uma boa escolha Porque o nosso compromisso É que Quem preza Ou quem está dando A vida por vocês Ou quem está Orando por vocês É o pastor Que vocês têm elegido Para ser O vosso pastor Então é muito bom Que você Tome este A menos que Tenha problema Na transmissão Então nós temos Outras opções Seria a mesma coisa De você estar Em Curitiba E você deixar A sua igreja E congregar Em outra igreja Seria a mesma coisa Se nós estamos Tornando O trabalho Da internet Como uma extensão Da igreja De Curitiba E você realmente Deixa para assistir Outra mesma coisa De morar em Curitiba E assistir Outras igrejas Você tem Toda a liberdade Agora eu falo Por mim Como cristão Eu falo por mim Do que eu vejo Que deveríamos Nós fazermos Com o nosso compromisso De estarmos ali Ouvindo Palavra por palavra Conselho por conselho Aquilo que realmente Deus Realmente está trazendo Por nós Eu creio que ontem Vocês foram Ricamente abençoados Tiveram um bom culto E eu espero Que continue Pois sempre assim Esse púlpito Está aberto Ao Espírito Santo Não tem cor Não é a cor Do pregador Nem o tamanho É que vai fazer Diferença Naqueles que vêm A igreja Ou aqueles que vão Nos ouvir A diferença está No homem Que cede O direito A Jesus O Espírito E o Senhor E o Senhor Possa usar Este homem Para que todos Sejam realmente Abençoados Então Não estamos aqui Olhando por cor Nós estamos olhando aqui Porque eu creio Que Deus sempre está presente Nesta plataforma Para abençoar O seu povo Não estamos fazendo Disso Um desprezo A qualquer outro Ministro Mas Eu digo a verdade Que Uma verdadeira esposa Ela sempre Vai prezar Por estar junto Com o marido Porque eu creio Que isso é um companheirismo Então Tudo que sucede Aqui Nós estamos transmitindo Quando podemos Em toda íntegra Tudo que nós Pregamos Para que O crescimento O conhecimento De todos Que são Nosso povo Possa crescer De igual Maneira Essa é a minha Maneira De ver Nós Cremos Que Esta obra É de Deus Aquele hino Antigo Cantado Na época Do cantor cristão Na harpa cristã Né Esta obra É do Senhor Ninguém detém É obra santa Então eu creio Que esta obra É do Senhor Ele vai aperfeiçoar A cada dia Né Cada dia Deixe-me ver Aqui Deixe-me ver Aqui Nesta semana Estarei viajando Para O sudoeste Quando nós temos Nosso compromisso Ali Todos os meses E estará Nos acompanhando O irmão Dorival Irmão Dorival Vocês não Não Creio que vocês Ainda não tenham Aí no conhecimento Melhor dele Ele é um Auxiliar Que ministra Em Bela Vista Do Paraíso E também está Cooperando ali Em Jataizinho Serra Morena É Nos ajudando Pregando A palavra de Deus Ele estará indo É Conosco Nesta viagem Nos acompanhando E E Deus está despertando É Eu tenho Me assentado Com jovens Não só Irmãos Irmãs É Mãe de família Esposa E quando a gente Nos assenta Para conversar A gente percebe Realmente A mudança Como Deus está Trabalhando No coração De seus filhos Porque É uma dona de casa Ou é um carpinteiro Ou é um pedreiro Ou um motorista Mas basta você Assentar com ele E começar A falar Das coisas de Deus Você verá Que ele tem algo Dentro Que ele expressa Porque é o que ele Realmente está Vivendo E nós temos Procurado Ocupar O nosso tempo Tudo em torno Da palavra de Deus Não temos Procurado Entretenimento Não estamos Fazendo reuniões Para Segurar o povo Para Emocionar o povo Para fazer o povo Chorar Ou sorrir Nossas reuniões É Procurando Sempre Ser um canal Disponível Para que Deus Através do Espírito Possa abençoar O seu povo Por isso Nossos compromissos Têm sido realmente Esse Se há um entretenimento Que temos alcançado É servir a Deus E o profeta disse Eu nunca fui De festa Mesmo no tempo Que eu não era convertido Eu Quando eu sabia Que meu papai E a mamãe Estava em festa Em casa Eu pegava Meu cachorro Fritz Eu ia para a floresta E eu Ia caçar Ele disse E Quando eu estava Voltando Se eu ouvisse ainda Que eles estavam Ouvindo Tendo suas festas Ele disse Eu esperava lá Até que o som Terminasse E eu voltava Para casa Eu creio que nós Cristãos Temos uma característica Diferenciada Mesmo antes de nós Temos conhecido Esta verdade E nós carregamos Um algo Inexplicável Que mesmo antes De conhecer isto Algo já estava Se manifestando Em nós Eu não creio Que nós vamos Perder um culto Por qualquer outro Tipo de reunião Por qualquer tipo De festa Eu não quero dizer As irmãs Que obrigatoriamente Tem seus maridos Incrédulos E tem que enfrentar Uma luta tremenda Para vir à igreja Mas você Irmã Que tem um marido Crente Você irmão Que tem uma esposa Crente Tem filhos Batizados Dedicados Da igreja Você não tem o domínio Ainda eles Ainda eles Perdem a oportunidade Por algum motivo De servir a Deus É bem claro Que nós temos Se tem uma verdade Essa verdade Tem que ser dita Se ela é acatada Ou não Mas essa verdade Tem que ser dita De alguma maneira Nós não temos Compromisso Com incrédulos Nós temos Compromisso Com Deus Nós estamos Sacrificando tudo Por amor Da palavra De Deus Isso tem sido Muito bom Quando você Aprendeu A amar As coisas de Deus A amar Tudo que Deus Está fazendo Então você tem Prazer Em sacrificar Algumas coisas Para servir O Senhor Também é um Sacrifício Que nós fazemos O sacrifício De abandonar Algumas coisas Que alguém Dá tanto valor Naquilo Abandonar Aquilo E agarrarmos A coisas Que algumas pessoas Não dão O mínimo Valor Então É uma diferença De natureza É uma diferença De espírito É uma diferença De fé É a semente Que está dentro De nós É que realmente Vai fazer A diferença E saber Que nós estamos Aqui hoje Aproveitando Esses minutos Finais Para nos identificarmos Com Jesus Nós viemos A igreja Para comparar Nossa salvação Para saber Onde realmente Nós estamos Parados Se você não tem Prazer De vir na igreja Isso é um Péssimo espírito Eu não Eu não temaria Eu não seria hipócrita Está num lugar Onde eu não Creio que Deus Esteja Eu quero Ser sincero Que se eu soubesse Que é na Assembleia De Deus Ou na Batista Que Deus está lá Eu quero ser sincero Ele falou Senhor Eu estou aqui Porque eu creio Que o Senhor está aqui Porque o apóstolo São Paulo Ele foi acolhido Por Deus Porque ele matava Por sinceridade A Deus Ele disse Não Senhor Eu vou matar mesmo Se eles não obedecer A Bíblia Não obedecer A Jeová Eu vou atrás De cada um E vou fazer Cada um servir A Deus Então ele tinha Uma sinceridade Naquilo Que Deus estava ali Que Deus reconheceu A sua sinceridade E Deus então Cruzou o seu caminho Né Deus cruzou O seu caminho Nós precisamos Ser mais sinceros Quando nós viemos A igreja Nós precisamos Ser mais comedidos Mais sábios Quando nós viemos A igreja Qual é o objetivo De estarmos aqui Não viemos Para tomar água Não viemos Para ter algum tipo De banquete ali Nós viemos aqui Para compartilhar De toda a adoração E de todo o sacramento Sacrifício Que se faz Na casa de Deus Isto é É o louvor É a oração É estarmos juntos Compartilhando De tudo aquilo Que Deus Realmente Está manifestando No nosso meio Para que nós Possamos sair daqui Satisfeitos Eu quero me interagir Eu quero ser parte Da adoração Eu quero sentir Que eu sou um adorador Essa é a minha parte Eu quero ser Eu quero servir o Senhor Não estou aqui Como uma múmia Não estou aqui Como uma Vamos dizer assim Uma estátua Que foi trazida Porque o marido Quis trazer Porque a esposa Quis trazer Porque o pai Quis trazer Fica em casa Se isso é assim Deixa a múmia lá Deixa o poste lá Deixa Deixa em casa Porque se você Quer ser abençoado Você mesmo A Bíblia diz Quem tem sede Vem a mim E beba E eu darei A água da vida A promessa É que você Faça alguma coisa Para beber Desta água Então não é algo Que é forçado Alguns Querem forçar As coisas E não é desta maneira E não é por força Nem por violência Pelo meu espírito Diz o Senhor Mas tem aqueles Também que não Suporta ficar longe Porque isso faz parte Da sua vida Faz parte Do seu dia a dia Não é verdade Já está sendo parte De nós Estar realmente Na igreja Adorando o Senhor E outros já Não tem Tanto amor Por isso Eu espero que Se nós estivermos aqui Dois ou três Ou dez Ou quinze Ou vinte Como nós estávamos Ontem ali Eu creio Com as doze pessoas Não sei quantas pessoas Estávamos ali Mas pelo menos Os que estavam ali Estavam desejosos Servir a Deus Então é para cantar É para ofertar É para ficar de pé É para bater palma Estava dentro De um comum acordo E esse comum acordo É a manifestação De Deus No nosso meio Porque isso é o que Traz Deus Para se revelar A nós Quando nós Concordamos Verdadeiramente Que isto é É o espaço Que nós cedemos Para o Senhor Nesta noite Nós vamos Ter uma reunião Com três partes Vocês que vão Ouvir a fita Depois Nós temos um título Para o final Desta Administração Mas nós vamos ter Três espaços Aqui Talvez Eu não sei Quantos minutos De cada um Mas nós vamos ter Três espaços Aqui reservados Para esses assuntos Primeiramente Oferta É sobre as crianças E por último Nós vamos Falar um pouquinho mais Sobre o pecado Imperdoado Eu gostaria que Nós todos Estivéssemos Apercebidos Porque as coisas De Deus Por maiores Que sejam Elas se escondem Da maneira Mais simples Da maneira Mais humilde E é por isso Que elas passam Por alto Porque nós esperamos De Deus Sempre coisas Muito grandes E Deus sempre Se manifestou Em simplicidade Nós falamos Sobre ofertas Nós falamos Sobre dízimos Nós falamos Sobre nossos Compromissos Com Deus Relativamente Ao trabalho Financeiro De cada um Aquilo que Deus Tem dado Em nossas vidas E como nós Devemos Através disso Como nós devemos Também Dar ao Senhor Em gratidão Aquilo que o Senhor Tem dado Para nós Eu gostaria Que nosso povo Acontecesse O mesmo milagre Que aconteceu No ministério Do irmão Brana Ou na vida Do irmão Brana Afinal de contas Ele é o nosso Exemplo Ele foi o primeiro Mólio Que foi movido E ele chegou A uma A uma plenitude Ele chegou A um amadurecimento Capaz De ser o meu Exemplo Então eu olho Para ele E vejo Como Deus O abençoou Eu sei Que Deus Também Me abençoará Se eu Me encontrar Nas condições Que ele Estava Ele disse Ele disse Que quando Ele Creu Nessa promessa Da bíblia Que é Malaquias 3 E ele Realmente Propôs Fazer isso Chegou um tempo Que os 10% Sustentava Tudo que ele Precisava E os 90% É que ele Dava Para a igreja Então eu espero Que a nossa oferta Nossa fidelidade Aumente o nosso soldo Aumente O nosso crescimento Financeiro Porque aconteceu Na vida Do profeta Agora Nem dízimos E nem oferta Hoje Pode ser feito Por lei Isso tem que ser feito Por graça Isso tem que ser feito Por gratidão A Deus Não Mas está escrito Eu tenho que obedecer Não Você não tem Que obedecer Quando você Nasce de novo Esta lei Já está dentro De você Para que ela Coloque Para que se Ponha em prática Porque Abraão Não precisou Ouvir o sermão De Moisés Falando sobre dízimo Abraão É antes da lei Mas a lei Já estava Dentro de Abraão Que quando ele Encontrou A Melquisedeque Ele descobriu Que toda a vitória Que ele tinha tido Foi Deus Que deu para ele E ele então Deu o dízimo De tudo A Melquisedeque Não é verdade? Então quando nós Tivermos esta revelação Esse conhecimento Porque você diz assim Olha A minha vida Tem sido tão apertada Eu não consigo É apertado Pela infidelidade Faça o teste Com Deus Mude o quadro E seja fiel Com Deus E veja Se esta mão poderosa Que arrancou O profeta Do buraco Que arrancou A minha Arrancou A tantos outros Que poderia dar O testemunho Se eu chamasse Aqui nesta noite Quantos irmãos Dariam o testemunho Se esta mão poderosa Que arrancou Tanto do buraco Se ela não te arrancar Então arranque esta página Da Bíblia fora E não creia nela Porque Deus nunca Fez uma promessa Que ele não fosse capaz De cumprir Deus não vai deixar Ser escarnecido Ou zombado Porque aquilo que ele Realmente prometeu Ele vai cumprir Então o que nós Realmente precisamos É entendermos O grande benefício A grande bênção Diante de Deus Não é diante dos homens Diante de Deus Por aquilo que nós Por aquilo que nós fazemos O apóstolo São Paulo O profeta Do novo testamento Ele faz elogio a isso E ele faz menção De como a igreja Deveria se conduzir Dentro desse quadro Financeiro Jesus tinha dinheiro Ou não tinha dinheiro Jesus carregava dinheiro Ou não carregava dinheiro Quanto vocês acham? Carregava dinheiro Ou não carregava? De onde vinha o dinheiro Que Jesus usava Para as suas campanhas? Agora ele podia Transformar água em vinho Ele podia Tirar água De qualquer lugar Porque ele tirou água De uma rocha No Velho Testamento Mas ele Quando entrou Na dimensão humana Ele sujeitou Viver a sua vida Dentro da dimensão humana Ele sujeitou As leis Ele sujeitou Os deveres Que ele teria Como cidadão Pagando Seus impostos Ele deu Exemplo Para nós De tudo De como nós Deveríamos fazer Até mesmo Quando lhe cobraram Imposto Eu não sei nem de que Porque Jesus Não tinha nada Para pagar imposto Nunca ele falou Que ele teve um lote Que ele teve um carro Que ele teve uma carroça Porque tudo dele Era emprestado O jumento era emprestado A sepultura Era emprestada Tudo era emprestado dele Mas acharam o jeito De cobrar ele Ele podia dizer Eu não devo nada Para vocês Mas quando ele foi cobrar Ele disse Pedro Vai lá Paga por mim E por ti Já paga Para nós dois Livre esse problema O que eles precisam É isso mesmo Então faça Desta maneira Porque ele queria ser O grande exemplo Da nossa vida De como cidadão Nós deveríamos então Fazer essas coisas E nós olhamos para ele E através dele Nós aprendemos A ser obediente Nós aprendemos A ser abençoado Da maneira como ele foi E é O Senhor Jesus Cristo Então Essas coisas Estão Pormenor Quando elas são Observadas E a revelação Que Deus tem dado Para nós Isso faz muito sentido Na sua vida Já falamos isso No culto passado Isso faz muito sentido Na sua vida É quando você Tem fé Para fazer A questão é É fé Para fazer aquilo Que agrada A Deus Agora Isso não é também Moeda de troca Se Deus me abençoar Eu vou ser Fiel Não Eu vou ser fiel Para Deus Me abençoar Nós temos que andar Do outro lado Da história Não é Se Deus me abençoar Eu vou Eu prometo para ele Que eu vou ser fiel Não Seja fiel E Deus vai te abençoar Ele vai fazer Exatamente o que Ele prometeu fazer É que nós começamos Exatamente Do outro lado Agora Isto Deve ser feito No Espírito De Deus No Espírito Cristão Também Irmãos Vos fazemos Conhecer a graça De Deus Dada As igrejas Da Macedônia Como em muita Prova De tribulação Houve abundância Do seu gozo E como a sua Profunda pobreza Abundou Em riquezas Da sua Generosidade Lá das profundezas Da pobreza Deus tira Para abundar Sabe por quê? Pela generosidade Que aquela igreja Tinha Em se comprometer Em fazer Por outros Tirando Do mínimo Que eles tinham Ou do menor Soldo Que eles tinham Então Eles faziam Isso Por quê? Segundo o seu poder O que eu mesmo testifico E ainda acima Do seu poder Deram Voluntariamente Então Acima do próprio poder Deram Voluntariamente Serviram De uma maneira Voluntária Que não era Uma obrigação Aquilo era apenas Eu estou lendo Segundo aos Coríntios O capítulo 8 Aquilo não era Simplesmente Porque era Manifestado Uma lei Não Aquilo não era Não era uma lei Aquilo era De coração Voluntariamente Porque eles criam Que fazendo isso Deus iria Deus iria Lhes abençoar Pedindo-nos Com muitos rogos A graça E a comunicação Desse serviço Que se fazia Para com Os santos E não somente Fizeram Como nós Esperávamos Mas a si mesmo Se deram Primeiramente Ao Senhor Depois a nós Pela vontade De Deus Eles não deixaram De ser fiel Ao Senhor Mas não foram Somente fiéis Ao Senhor Mas eram fiéis Também Aos obreiros Que Deus Tinha constituído Para lhes ajudar Nesta Caminhada Então E não somente Fizeram a nós Como esperávamos Mas a si mesmo Se deram Primeiramente Ao Senhor E depois a nós Pela vontade De Deus De maneira Que exortamos A Tito Que assim como Antes tinha Começado Assim também Acabe esta graça Entre vós Portanto Assim como Em tudo Abundais Em fé E em palavra E em ciência E em toda A diligência E em vossa Caridade Para conosco Assim também Abundais Nesta graça Eles não tinham Somente generosidade Eles tinham Muita fé Eles tinham Muita graça Eles tinham Muita coisa De Deus Que eles estavam Expressando Então Tem muita fé Você tem Muita Benção Bençãos materiais Bençãos espirituais Porque é um reflexo Daquilo que Deus Está fazendo No espiritual Ele reflete Também No material E Paulo Estava reconhecendo Isso Paulo Estava vendo Isto E eu Posso dizer Que a benção Material Do nosso povo Da nossa igreja Tem sido vista De uma maneira Muito grande Se a sua generosidade Não for compatível Com as bençãos Materiais Que Deus Tem te dado Isso é um problema Entre você E Deus Por que? Porque naturalmente Nós temos visto Só quem não tem olho É que não vê O quanto Nossas famílias Nosso povo Tem sido Especialmente Abençoado Por Deus Se a vossa Generosidade Não acompanhar A vossa Prosperidade Existe Alguma coisa Errada Em algum lugar Porque Paulo Diz que tudo isto Era de uma maneira Abundante Era de uma maneira Conhecida Disse o apóstolo São Paulo Portanto Ele diz assim Não digo isso Como quem manda Mas para provar Pela diligência Dos outros A sinceridade Da vossa Caridade A sinceridade Da vossa Caridade Porque já sabeis A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Por amor de vós Se fez pobre Quem fez isso Por nós O rico Tornou-se Pobre Para ser ajuda Para nós Agora Em troca Nós somos ricos Mas o que temos Mas o que temos feito Para também Abundar em caridade Em generosidade Como Deus fez Conosco Através de Jesus Ele fez isso Para nos ajudar A ser A sermos Abençoados A sermos Prosperados Mas quando Deus Nos faz Prosperar Que é que nós Temos feito Então Em relação Aos Necessitados E nisto A igreja Dos macedônios Assim como Deus Deixou escrito De sua prosperidade E generosidade Tem que haver Também no século 21 Um grupo Um povo Onde esse mesmo Deus de Paulo Tem a mesma liberdade De dizer Nosso povo Também tem feito Como eles fizeram Esta é para Para a glória E honra Do nosso Senhor Jesus Cristo Agora Porém Completai também Já o começado Para que Assim como houve A prontidão De vontade Haja também O cumprimento Segundo O que tens Nós não podemos ser Aqueles que prometemos E não cumprimos Agora Nós vamos fazer Um exame Desde quando Nós saímos ali Daquele Velho barracão Pela graça de Deus Nós tivemos Mais de sete anos E não caiu Sobre a nossa cabeça Porque Deus guardou Até nós chegássemos Aqui Vocês mais velhos Sabem Do testemunho Que nós Tivemos ali Será que Todos nós Que desde o primeiro dia Que nós Nos comprometemos A ajudar Na construção E prometemos Com determinados valores Nós cumprimos Até o fim E qual é E qual é E qual é a nossa Atitude Que temos Diante daquele Dos nossos Credores É assim que você Trata o seu Credor Deus Sem nenhuma Satisfação É assim que nós Tratamos o nosso Deus Quando nós Prometemos E nós não Cumprimos Agora O que acontece É que muitas Vezes Os maus Exemplos Que já Vem Da própria Família Ou vem Do próprio Pai Ou da Liderança Daquela Tribo Daquele Sistema É que está Causando Isso Eu me lembro E digo isso Com humildade Até e com respeito Mas eu me lembro Que quando nós Tínhamos gráfica Trabalhando Imprimindo Literatura Alguns ministros Ficavam devendo Até o nome Ir para o Sepró Que não pagava Como é que se Espera da igreja Como é que se Espera de um povo Como é que se Espera de seus Filhos serem Fieis Como é que se Espera da sua Esposa ser uma Esposa fiel Se você Cabeça Não tem dado Exemplo Você Cabeça Não tem Trilhados Caminhos Onde você Pode olhar Para o seu Filho mais Velho Ou seu Filho mais Novo Ou a sua Filha mais Nova Irmã E dizer Filha Olha o Exemplo Da sua Mãe Olha o Exemplo Do seu Pai E a Mulher Poder dizer Para os Seus Filhos Olha para O teu Pai Teu Pai Nunca fez Isso O teu Pai Sempre foi Um Exemplo Nisso Será que Todos Nós Quando Fazemos Esse Levantamento Entre Nós Nós Temos Cumprido Realmente Isto Não está Na Hora De nós Fazermos Um exame De nós Mesmos A reunião Familiar A cobrança Da esposa Para com os Maridos Não seja Uma ananias Ou não seja Uma safira Não seja Uma safira Cobra A justiça Cobra A coisa Correta Proteste Contra aquilo Que está Errado Levante-se Para salvar A sua Própria Alma Se o marido Não quer Ser salvo Se a mulher Não quer Ser salvo Se o filho Não quer Ser salvo Mas você Por que Não toma Sua Atitude Por que Não toma Sua Própria Atitude Para salvar A sua Alma Da condenação Poderia Safira Ter permanecido Na igreja Se ela Tivesse Tido a Honestidade De discordar Com o negócio Mal feito Que seu marido Havia Combinado E ela Sabia Que aquilo Era contrário Por que Ela não tomou Atitude Não Porque Ela é Cabeça Ela é Marido Não Senhora Você Irmã Você Nunca Deveria Entregar O seu Dino Seja o Marido Incredo Seja o Que ele For Porque acima Do teu Marido Você tem Jesus Cristo E quem Vai te Apresentar Lá em cima Não é teu Marido Não Quem vai te Apresentar É o Senhor Ele Ele Que vai Olhar A lista Ele Não vai Perguntar Para o teu Marido Se você Pode Entrar Ou não É você Com o marido Cristo Que teve um Compromisso De ser Fiel A ele Ora Você corta O cabelo Se o teu Marido Obrigado Você cortar O cabelo Não Eu morro Mas não Corto O cabelo Eu sou Fiel Meu Deus Eu fiz Um voto Para o meu Deus Não é assim Então Também Nas coisas Materiais Você deveria Ter também A mesma Posição Não Eu não Vou desobedecer A palavra De Deus Por causa De você Agora Se você Quiser Me deixar Isso é Problema Seu Mas eu Vou cumprir Exatamente Isso aqui É o preço De que? É o preço Da obediência É o preço Da sua Atitude Da sua Convicção Mas o que Acontece É que nesta Hora Quando somos Pressionados Nós chegamos A condição De Adão Foi a mulher Eu quero ver você Chegar na porta Do céu E falar assim Foi meu marido Que não deixou Foi meu marido Que mandou Cortar o cabelo Foi meu marido Que mandou Se pintar Deus Então você vai Para o mesmo lugar Que ele vai Porque safira Foi o primeiro lugar Que Ananias foi Não teve questão Da safira Chegar diante De Pedro E dizer Olha É problema dele Ele é que me fez mentir O Espírito Santo Falou assim Você aceitou Você combinou Você estava de acordo Com o que ele estava falando Nós estamos na hora De tomar decisão Individual Eu não estou preocupado Se o seu casamento Vai de água abaixo Se é a palavra Que vai desmanchar Esse nó Aí Eu não estou nem preocupado Que desmanche mesmo Tudo Tudo que a palavra De Deus desmanchar Vale a pena Desmanchar Diz o profeta Porque nós estamos aqui Justamente pela palavra Nós estamos aqui Justamente pela verdade Então se acabou O casamento Pela sua fidelidade Eu disse Oh graças a Deus Graças a Deus Estou feliz Se o seu casamento Acabou Não foi briga Não foi traição Não foi rebeldia Não Acabou Porque você tomou As escrituras Como absoluto Na sua vida E a partir de então Você quer ser fiel Ao seu Deus Então você está bem Não estamos preocupados Com isso Nós estamos preocupados É que nós Queremos chegar lá Bem Quem sabe O seu marido Vai na frente Para tentar Você não vai entrar Não se preocupe não Ele não tem a chave lá Jesus eu tenho Eu tenho a chave Da morte Do inferno Então pronto Nós sabemos Quem é que vai nos conduzir ali E eu quero ser fiel A esse Jesus Amém? Então Vamos aqui mais um pouquinho Porque A prontidão de vontade Porque se a prontidão de vontade Será aceita Segundo o que qualquer tem E não segundo o que não tem Mas não digo isso Para que os outros Tenham alívio E vós opressão Mas para Igualdade Nesse tempo presente A vossa abundância Supra A falta dos outros Para que também A sua abundância Supra A vossa falta E haja o que? Igualdade Todos trabalhando No mesmo objetivo O que é que nós Nós podemos Fazer Ou como nós Deveríamos fazer Hoje temos uma lei Humana Querendo tirar mais Dos ricos Para dar para os pobres Não irmão Você é rico Você vai pagar 10% de dízimo E a oferta É você que vai dar Porque O mesmo pobre O rico A lei é o mesmo Não tem uma lei Para o rico E uma lei para o pobre De tirar mais Do que tem Agora a sua consciência Em relação Ao que Deus Tem dado Para você E abundado Em sua vida É a sua consciência Daquilo que realmente Você pode fazer Deus está olhando E medindo A nossa fé Baseado No que ele deu O mínimo Para saber O que você faz A partir dali Deus também Está Olhando Olhando por nós Como está escrito O que muito colheu Não teve de mais E o que pouco Não teve de menos Deus Suprindo Todos E a todos Através De quem? O seu próprio povo Você sabia irmão Que tem mãos Levantadas na igreja Que nunca vai ser um pregador Mas Deus dá dinheiro Para ele Para sustentar missões Para sustentar obra É Deus Ele Naquele dia Ele vai ter Você sabe por quê? Porque aquela Mulherzinha Eu creio que é a esposa Do irmão Do irmão Kidd Alguma coisa assim Ela lavava roupa Economizava Os dólares E dizia Olha Meu marido Você não precisa trabalhar Você vai pregar o evangelho Eu lavo roupa Eu vou lavar roupa Eu vou economizar Pegava os troquinhos Entregava na mão dele Enquanto havia dinheiro Ele estava evangelizando Por que nós Temos proposto Nós fazermos isto É porque a sua história Está na Bíblia Do Novo Testamento Na Bíblia Que nós temos aqui Chamada Mensagem Bíblia Revelada Deus deixou Esse testemunho De mulheres Lavadoras de roupa Com o espírito De evangelismo Missionário De ganhar almas Sustentando o próprio marido Para que ele pudesse Pregar o evangelho Você já pensou? Ela representa a igreja Que sacrifica Os seus próprios Privilégios Para que esse evangelho Possa também ser Levado Em outras partes Naquele dia Você quem sabe Nunca bateu a porta No vizinho Para pregar para ele Quem sabe Você nunca teve coragem De pregar para o seu patrão Mas naquele dia Esse valor Que você investiu E que homem de Deus Carregaram E usaram sua voz Para evangelizar E salvar almas Naquele dia Você vai ser lembrado Você foi o patrocinador Você foi aquele Que creu Investiu E vai ter o que? Você já pensou irmão? Você investir Mil reais Ou dez mil Ou qualquer coisa Que Deus pôr no seu coração E ganhar uma alma Com mil reais Sendo que uma alma Vale mais do que Dez mil mundos Você já pensou? Tem alguma poupança? Tem algum investimento Que dá mais do que isso? Me diga Tem alguma coisa Que você possa fazer Que dá mais Do que o investimento De dez mil mundos Você já pensou Quantas jazidas de ouro Tem só na África? Só na Serra Pelada Quantas toneladas de ouro Foram tiradas dali? E o investimento Que uma alma Vale mais do que Dez mil mundos É que nós Estamos Olhando o templo E esquecemos Que ao lado do templo Está o construtor dele O Senhor Jesus Cristo Nós estamos olhando A coisa material E esquecemos A importância De termos os olhos Fixos No invisível Naquilo que nós Não podemos palpar Naquilo que nós Não podemos ver Mas pela fé Nós podemos crer Que aquele esforço Que temos feito Um dia Voltará para nós Lembra O disse o profeta Lance o teu pão Sobre as águas E um dia Ele voltará Para vós Você já pensou? O que é que ele está dizendo Com isso, irmão? Já pensou um pão Voltar de novo? Que pão Que voltaria para você? Porque assim que ele Cai nas águas Os peixes São os primeiros A comerem ele Mas ele alimentou Os peixes Então quem é Que vai trazer Aquilo de volta? Aquele Deus Que te viu Lançar os pãos O pão na água Então é claro Você vai trazer de volta Pão não é a palavra? Jesus disse Eu sou o pão Que desceu do céu Então vamos lançar o pão Vamos levar o pão Às pessoas Vamos abrir o nosso coração Para fazer algo Para o reino de Deus A ponto que Nós não temos feito Nós não temos feito Mas chegou a hora Que nós temos que investir A nossa vida As nossas orações Nossos recursos Para que Deus realmente Possa em sua graça Nos dar A recompensa Por saber que nós Fizemos algo Por alguém Paulo Está dizendo A igreja de Coríntios Mas se referindo A igreja dos Macedônios Ele diz assim Mas graças a Deus Que pôs a mesma solicitude Por vós No coração de Tito Pastor E igreja No coração de Tito No coração da igreja Para cumprir o que? O propósito de Deus Pois aceitou A exortação E muito diligente Partiu Voluntariamente Para vós E com ele Enviamos Aquele irmão Cujo louvor No evangelho Está espalhado Em todas as igrejas E não só isto Mas foi também Escolhido pelas igrejas Para companheiro Da nossa viagem Nesta graça Que por nós É ministrada Para a glória Do mesmo Senhor E prontidão Do vosso ânimo Evitando assim Que alguém Nos vitupere Por esta abundância Que por nós É ministrada Pois elamos O que é honesto Não só diante Do Senhor Mas também Diante dos homens Como com eles Enviamos também Outro nosso irmão O qual muitas vezes E em muitas coisas Já experimentamos Ser diligente E agora Muito mais diligente ainda Pela muita confiança Que em vós tem Quanto a Tito É meu companheiro Cooperador Para convosco Quanto a nossos irmãos São embaixadores Das igrejas E glória E glória de Cristo Portanto Mostrai para com eles Perante a face Das igrejas A prova A prova da vossa caridade E da nossa glória Acerca de vós Sabe o que me deixou feliz Ao ler essa escritura Que por onde meus obreiros O nossos obreiros Companheiros Tem passado As igrejas Os irmãos Fazem tanto por eles O que fazem por mim Eu não sou melhor Do que eles Eu não Tem que dormir no quarto Ele no chão Porque eu sou melhor Do que eles Mas eu tenho visto Que voluntariamente Aonde esses cooperadores Tem ido A mesma comida Que nós comemos Eles também comem Porque é isso Que Paulo está dizendo aqui Acerca de Tito Seu cooperador E como A igreja Generosa Estava fazendo Por Tito Paulo estava elogiando Aquele grupo Como eu estou elogiando Todo o nosso povo Que tem recebido Esses cooperadores Têm sido tratados Como anjos Porque nós somos Uma equipe Nós somos uma equipe Trabalhando Em prol Do reino de Deus Ninguém maior Todos nós Somos iguais Trabalhamos Para o mesmo senhor E receberemos O mesmo salário A vida eterna Que é isso Que interessa Para nós Mas a igreja De As igrejas Que estamos atendendo Tem feito Exatamente O que tem Feito a igreja Dos Dos macedônios Quanto A administração Que se faz A favor dos santos Não necessita Escrever Em outras palavras Você já sabe Não precisa estar Lembrando vocês Que tem que dar oferta Que tem que ser Desimista Que tem que estar Na igreja Não, não precisa Lembrar Paulo está dizendo Não há necessidade Porque bem sei A prontidão Do vosso ânimo Da qual me glorio De vós Para com os macedônios Que a caia Está pronta Desde o ano passado E o vosso zelo Tem estimulado A muitos Então eu espero Que esse testemunho Nós tenhamos Para estimular A muitos Também Com a nossa Generosidade A nossa Fidelidade Quando nós estamos Compartindo o pão Quando nós estamos Ministrando o pão A palavra E ver que isso Tem trazido frutos E esses frutos Possam servir De exemplo Para outras Outras igrejas Ou outros Colegas Dizer assim Lá Realmente Deus está Abençoando E tomar Nós como Exemplo Nós como Exemplo Mas Enviei Esses irmãos Para que a nossa Glória A seca de vós Não seja vã Nesta parte Para que como Já disse Possa estar pronto Afim de Se acaso Os macedones Vierem Comigo E vos acharem Desapercebidos Não nos envergonhamos Nós Para nos Dizermos vós Desse firme Fundamento De glória Portanto Tive por coisa Necessária Exortar esses irmãos Para que primeiro Fosse ter convosco E preparasse De antemão A vossa bênção Já antes Anunciada Para que esteja Pronta Como bênção E não como avareza Digo isto Que o que semeia pouco Pouco também Seifará E o que semeia em abundância Em abundância Também Seifará Então qual é o segredo? É semear pouco Ou é semear muito? Paulo está dizendo Que o que pouco semeia Também pouco Vai colher Depende Da nossa fé Cada um contribua Segundo Segundo Propôs No seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus Ama O que dá Com alegria Agora eu não creio Que Deus Sempre te inspirou Da moeda De forma nenhuma Eu não creio nisso Esse Deus Que nós temos Eu não creio Que ele age Dessa maneira não E nós vamos ter Muita surpresa Nós vamos ter Muita surpresa No céu Porque Às vezes É quem não pode Como disse Paulo É da pobreza Que tiraram É do último Que tiraram É daquilo Que não tem É que realmente Manifestaram A sua fé Em Deus E fizeram Abundantemente Então Não é Cada um contribua Segundo Propôs No seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus Ama Ao que dá Com alegria Nós já vimos Aqui no culto passado Como deveria Ou como deve Ser administrado Os dízimos E as ofertas Se você não ouviu Pega o nosso sermão Nosso trabalho Atrás Que nós falamos Sobre esse assunto E nós mostramos O profeta Dizendo Como deveria Agir Agora Pensa bem Nós temos Uma igreja bonita E o profeta Diz A tendência De uma igreja nova É se esfriar A nossa Foi o contrário Na igreja Véia Estava todo mundo Morto Mas quando Passamos pra cá Deus ressuscitou Nós Porque Nós não tínhamos Lá o que nós Temos aqui A alegria A música A adoração O serviço Pra Deus Nós não tínhamos O que nós temos hoje Então damos graças a Deus Que nós Não fomos Incluídos Ou não estamos Incluídos Numa igreja Que morre Quando ela Tem um prédio novo Mas Não é porque Nós temos Uma cadeira vermelha Aqui na frente Ou uma cortina Dourada Aqui é pouco Porque a igreja De Salomão Era tudo de ouro Aqui não tem nada De ouro Mas Aqui nós temos Algo bonito Agora As pessoas Não podem pensar Que uma igreja Uma igreja Que tem condição Um pouco melhor Você não deve Dar oferta Você não deve Dar seu Dizinho Porque a igreja Já tem Isso não tem Nada a ver O que tem a ver É nossa obediência Nossa fé Na palavra Nós não estamos Pensando Em ser fiel Pensando que Eu estou passando Fome Não estou passando Fome Nada Absolutamente Deus tem dado Fartura Graças a Deus Por isso Agora Você sempre Ficará devendo Mesmo que Tivéssemos Como alguns Pastores Ou Eu conheço Apenas um Pastor Que tem uma Ferrari É uma Ferrari Inclusive Uma Ferrari Exclusiva dele Nós não temos ainda Mas se eu fosse Membro dessa igreja E eu daria As minhas ofertas Eu daria Meus dízimos Eu seria Fiel Igual Porque eu não estou Olhando o que ele tem Eu estou olhando É a promessa De Deus Eu não creio Que ele vai vender A Ferrari dele Para dar de oferta Para os membros Mais fracos Da igreja Eu não creio Nisso não Agora Eu creio Que para aquilo aqui Você deu sua oferta E seu dízimo Esse Que tem muitas Ferraris Que tem muito Dinheiro Que tem muita coisa Esse realmente Vai dar Quando você precisar É que nós Olhamos o homem Nós não estamos Olhando aqui O homem Nós estamos Olhando aqui A promessa De Deus E por isso Nós fazemos Não com tristeza Nós fazemos Por amor Ao que a palavra Tem determinado Senão o que acontece Não A igreja não está Precisando de Mais nada Irmão Deixa sobrar Tem outros Que precisam sim Com certeza Tem outros Que estão precisando E um verdadeiro Homem de Deus Ele saberá Como administrar A benefício Da própria Obra de Deus Você quer ver? Mombrando Disse aqui Deixa eu ver Se eu tenho aqui Ó Ele diz assim Isto é certo Agora Vamos nos unir Sejamos um grupo De pessoas aqui Nesse pequeno E velho tabernáculo Não porque Se vocês quiserem Tirar o meu nome Dali Da frente Isto Eles apenas O colocaram ali Apenas Chame isto Do que quiser Eu Não faz a menor Diferença Você pode apenas Chamar de igreja Se quiser Não tem que ser Tabernáculo Brana Brana não tem Nada a ver com isso Não mesmo Nem um pouco Eles apenas Colocaram meu nome Ali porque a escritura Estava em meu nome E eles colocaram Isto ali E eu desci Ali E trabalhei Durante a depressão E eles Trouxeram Seus dízimos Ao invés de Ficar com isto E não trabalhar Eu coloquei Meu próprio dízimo E minhas ofertas E dinheiro E construímos O tabernáculo Aqui Agora eu digo Para a glória De Deus Eu posso dizer O que o Mombrana disse Porque eu coloquei Meus dízimos E as ofertas No tabernáculo Aqui Não somente Nesse No tabernáculo De Assis No tabernáculo De Toledo E aonde nós temos ido Nós temos colocado Sim Nós temos dado Exemplo Porque eu peguei Esse exemplo Do profeta Esse é o nosso Exemplo Ele disse Olha Ele foi construído Com a ajuda De pessoas Que me deram Para o meu sustento Eu trabalhei E coloquei Isto de volta No tabernáculo Ah irmão Quando nós começamos Na obra No ano De 1980 E dois Quando nós fomos Para o sudoeste Eu trabalhei Muitos pastores Nós adoçamos A boca dele Com mel Porque eu era Apicultor E eu vendia mel Para sustentar Minhas viagens Nós saía de noite Eu e o irmão Derni Nós tirava abelha No meio dos matos Nós criava abelha Nós ia atrás Carregava nas costas Picada para todo lado Levava para os encontros Que a gente ia Até os grandes reverentes Eram meus clientes De comprar mel Hoje eles querem me dar Eva amarga Mas eu dei mel Para eles naquela época Com certeza Comeram mel Que nós levávamos Para pagar hotel Sustentar a viagem Vocês estão vendo Coloquei uma fotozinha agora No nosso Nesse sistema De comunicação Com o Fusquinha 71 Que nós começamos E a minha mudança Estava em cima Desse foco Você vê que eu era Muito bem financeiramente Tinha uma lona E debaixo daquela lona Estavam nossos cacos Os cacarecos Que nem disse E fomos trabalhar Se nós alcançamos Isso aqui Não foi dinheiro De terceiros Aqui não tem dinheiro De missionário Que veio de tal E tal E tal lugar Não Isso aqui foi esforço Do povo Que nós pregamos Que nós ensinamos Nós trabalhamos com ele Deus nos deu graça E nós construímos Isso aqui Com o suor do povo Até irmãos Trabalharam Aqui Nesse templo Carregando peso Aqui para ajudar Mas hoje nós temos O que nós temos Vamos parar? Não Vamos fazer o que a Bíblia manda Vamos olhar para outros Que não tem E que são trabalhadores também Porque eu vejo alguns Que enquanto eles Não engordarem Suas barrigas Enquanto eles Não ser obesos Com o dinheiro da igreja Eles não fazem nada por ela Primeiro tem que construir Para eles Primeiro tem que fazer Para eles E a sua família Eu não vou criticá-los não Mas o profeta diz Eu fiz Eu trabalhei Eu coloquei meu dinheiro Eu fiz tudo isso Hoje A igreja está amparada Primeiro Primeiro O Mombrando a Prensor No povo E eu também pensei no povo Eu trabalhei Para esse propósito E Deus me deu graça Para fazer Não é comprando chacra Ou comprando casas E fazendo tudo Do melhor E o povo Naquela condição Não Eu não tenho Só cinco filhos E seis netos Eu tenho centenas deles Espalhados por aí afora Que eu tenho que olhar Para cada um deles Eu tenho que entender A dificuldade de cada um deles Eu tenho que pensar Em cada um deles E Deus tem me dado graça Para parar-me Ao lado de cada um deles E aquilo que eu tenho Podido fazer Eu faço como faço Pelos meus filhos Agora Isso Para aqueles que trabalham Para aqueles que lutam Para aqueles que querem Servir realmente A Deus Eu trabalhei E coloquei isso de volta No tabernáculo E esta é a razão Pela qual Eles chamam De tabernáculo Brana O nome não tem nada A ver com isso Se fosse chamado Tabernáculo Neville Chamado de qualquer coisa Que quisesse Não faria diferença Alguma É apenas um pequeno lugar Que Deus nos dá Para repousar Nossas cabeças Sim É um pequeno lugar Que Deus nos deu Para repousar As nossas cabeças Amém? Agora vejam E Deus É poderoso Para fazer abundar Em vós Toda a graça Afim de que Tendo sempre Em tudo Toda A suficiência Abundeis Em toda A boa obra Conforme está escrito Espalhou Deu as pobres A sua justiça Permanece Para sempre É a palavra que diz Ora Aquele que dá A semente Ao que semeia E pão Para comer Também multiplicará A vossa sementeira E aumentará Os frutos Da vossa justiça Para que em tudo Enriqueçais Para toda Beneficência A qual faz Que por nós Se deem Graças a Deus Porque a administração Desse serviço Não só Supra as necessidades Dos santos Mas também Abunda Em muitas graças Que se dão A Deus Louvando Louvando o povo Por fazer algo Para Deus Por isso Eram conhecidos Visto como Na prova Desta administração Glorificam a Deus Pela submissão Que confessais Quanto ao evangelho De Cristo E pela liberalidade De vossos dons Para com eles E para com todos E pela sua oração Por vós Tendo de vós Saudades Por causa Da excelente Graça de Deus Que em vós Graças a Deus Pois Pelo seu dom Inefável Eu li Segundo aos Coríntios Capítulo 8 E o capítulo 9 Para mostrar Que a igreja de Paulo Tinha Esse hábito De fazer essas coisas E nós Precisamos ter esse hábito Também De fazer essas coisas Não é porque somos ricos Que não se dá E não é porque somos pobres Que deve-se dar Nós devemos fazer Por revelação Da nossa obrigação Para com Deus Para estarmos bem Para com Deus Para que nós possamos ver A abundante graça Através dos frutos Que isso produz Em nossas vidas Amém? Que Deus realmente Possa Nos abençoar Porque senão Nós vamos Tratar as coisas Somente de uma maneira Natural Nós vamos olhar Naturalmente E achamos então Que por isso Nós podemos fazer mais Ou fazemos menos Se somos pobres Vamos dar mais Ou se somos ricos Vamos dar menos Não Nós vamos abundar Em fé Pela revelação Por amor Aquilo que Deus Nos colocou Para ser feito Pensar Que nós estamos fazendo Por alguém Então Nós temos aqui O sistema de doação De roupas Usadas Eu digo a verdade Nós não temos Família nenhuma Passando nessa cidade Eu não conheço No meu campo Nenhuma família Passando nessa cidade Agora Quando você faz isso Com isso que está sobrando Você está levantando Os menos favorecidos A ter uma vida Mais confortável O que você prefere? Dá para uma irmã da igreja Usar algo Que não te serve? Ou você dá para um mendigo Ou para alguém Ou um drogado Que não dá valor nenhum? O que você acharia Que você deveria fazer? Qual é o prazer Que você teria? Não A igreja não precisa Então eu vou dar Para qualquer uma aí Nós temos obrigação Com os nossos domésticos Da fé Aí você dá A sua brusa Para uma irmã Aí amanhã ou depois A sua irmã Chega de carro Na igreja Aí você não vai dar mais não Não precisa Você não tem revelação Você não tem entendimento Você deveria ter o prazer De falar assim Não, graças a Deus Eu quero ver minha irmã Como eu Eu quero ver ela Da mesma altura Eu quero ver minha irmã Abençoada Minha irmã Abençoada Eu fico feliz com isso Eu fico feliz com isso Em ver Que Deus está levantando Todos a um nível Deus está dando Para todos Uma oportunidade É É o nosso coração É a nossa fé É a nossa maneira De trabalhar Deus está fazendo isto E eu fico feliz Com isto Eu tinha um amigo Não sei se posso dizer Que é inimigo Mas não sei também Se posso dizer Que é amigo Mas Tudo que ele tinha De bom Ele queria que eu tivesse também Até os carros Que ele comprava A marca do carro Ele queria que eu comprasse Mas eu não vou te alcançar nunca Mas eu ia no pé Quando ficava velho Eu comprava aquele E eu ia atrás Graças a Deus Por isso Porque sabemos ter Com abundância E sabemos também Viver na escassez Eu Eu já Já fiz Talvez um milhão De quilômetros Dentro de uma Brasília E dentro de um Fusca Até um milhão Eu contei Dentro de uma Brasília E dentro de um Fusca Mas sei de andar também De Hilux Sei de andar também De carro Automático Sei aprendi tudo isso E dou graças a Deus Por isso Já pude andar Quando não tinha E agora E agora que eu tenho Não vou andar Agora que nós vamos andar mesmo Porque agora Deus tem nos abençoado Para isso aí Então nós ficamos É feliz Quando vemos A prosperidade De cada irmão Ou de cada família Não é verdade? Graças a Deus Vamos ficar em pé Vamos orar Eu vou passar para a segunda Parte aqui Ainda não é A última parte Se Deus nos permitir Nós chegarmos lá Senhor Espero que estas palavras Que foram suadas Não desapareçam Não morram Não sejam enterradas Em corações Descompromissados Porque eu estou lendo Porque eu estou lendo Da palavra do Senhor Estou lendo Que o teu servo Paulo Trouxe para a igreja E eu sei que tudo Que foi trazido Para a igreja Isto é realmente Benefício Isto é valioso Isto sustenta Isto dá A igreja a condição De vencedora E nós queremos copiar Nós queremos seguir Os teus passos Os passos deste homem Quando ele olhou e disse Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Eu quero olhar para Paulo E eu quero caminhar Onde ele caminhou Eu quero viver Onde ele viveu Eu quero ter uma vida Como Paulo tinha Eu quero ter um povo Como Paulo tinha Eu quero ter uma igreja Como Paulo tinha Se todas as igrejas de Paulo Não puderam ainda Chegar a um nível maior Mas ele tinha Éfeso Que era um exemplo De igreja Pai Que ele podia ensinar As coisas profundas Pai Celestial Estou com a ti Como teu servo Confiando-lhe De todo o meu coração Que mesmo em minhas debilidades Eu quero ser um vaso Usado em tuas mãos Para levar esse povo A um conhecimento pleno A uma revelação perfeita A estatura completa de Cristo Uma igreja Famílias Lares Restaurados Sobre os fundamentos Da Bíblia Filhos Restaurados Sobre os fundamentos Desta verdade E ver esses maridos Como verdadeiros Cavalheiros Pai Essas esposas Como verdadeiras damas E esses lares Ali Alicerçados Por toda a palavra De Deus O Senhor me colocou Aqui Pai Enquanto eu estiver aqui Me sustente Me dê graça Para falar Me dê ousadia Me dê sabedoria Me dê humildade Para falar O que o teu povo Precisa ouvir E faça de mim Senhor Um vaso de honra E não um vaso Para desonra Tenha misericórdia De cada um de nós Usa-nos em tuas mãos Para benefício Dos salvos Pai Pois não queremos Estar aqui Somente pregando Para os condenados Para as almas Encarceradas Ali Mas estamos aqui Pregando para salvos Filhos e filhas De Deus Que tem amado A tua palavra Senhor Que nós juntos Como um corpo só Unidos nesta fé Tenhamos esta condição De assumir Esse compromisso Pai De agora em diante Nós podemos ver Que isto é verdadeiro E como aconteceu Com o profeta Aconteça com cada um De nós Que abundantemente As portas do céu Se abram E o teu povo Abundantemente Receba as bênçãos De Deus Pois eu encomendo A ti Senhor Depois de ver Tantas bênçãos Derramadas Depois de ver Tantos testemunhos Senhor ensina-nos A dar ao Senhor Com gratidão A semear mais Porque a colheta Será maior Eu entrego Em tuas mãos Esse pequeno povo Aqui E aqueles que me ouvem Em nome de Jesus Cristo Amém Pode-se assentar Nós vamos Eu prometi É De dar Uma orientação Também sobre A ordem da igreja E por falar nisso É Está chegando Eu creio que esta semana A mensagem A ordem Da igreja E todos vocês vão Ler Porque vai ajudar Não só A questão da igreja Mas a questão da família A questão do seu lar Realmente pode ser ajudado E eu quero falar É sobre Aquele assunto Que nós Passamos para a igreja Recentemente Né É Recentemente Sobre Filhos que dão Trabalho Na igreja Deixa eu pegar aqui A minha mensagem Que Onde Ah está aqui Está aqui E nós vamos entrar um pouquinho Aqui Nesse assunto Para vocês que estão me acompanhando Pela internet Não Não pegou o culto passado A pergunta Que os diáconos fizeram Irmão Brana Foi essa aqui Temos falado aos pais Com respeito a seus filhos E eles não cuidam Se eles são membros Dessa igreja E é o profeta dizendo Se eles são membros Dessa igreja Então deve tomar dois ou três contigo E levem a este pai A uma reunião privada Num dos escritórios Primeira coisa Que nós precisamos analisar Se você é membro daqui Porque não quer dizer Que assentado aqui É membro É membro É quando assume A responsabilidade De obedecer De ouvir De crer Que isso é a palavra de Deus Não é só sentar na igreja E achar que O congrego Em tal lugar É se você tem A liderança da igreja Como a liderança de Deus No qual você pode ser corrigido Porque senão você vai se levantar E você vai embora Porque você não é Mas quando você é Eu nunca vi Um filho meu Sair de casa Porque apanhou E muitas vezes Apanharam Sem merecer Mas nunca dormi Fora de casa Porque apanharam Não é a casa do pai Tem que voltar Para a casa do pai Quando nós nascemos Em Cristo E nós fazemos Parte de uma família Chamada igreja Nós estamos aqui Para o que der e vier Nós estamos aqui Para ser consolados E nós estamos aqui Para sermos corrigidos Nós estamos aqui Para sermos ensinados Então o primeiro passo É nós temos que saber Quando nós vamos Corrigir uma família Se esta família Tem realmente A revelação E o compromisso De que aqui É o lugar Onde eles Entregaram Seus corações Para servirem a Deus Através do que sai Da plataforma Então é a primeira coisa A mim não me importa Quem seja Se sou eu O irmão Neville Se é Billy Paul Se é o filhinho Se é o irmão Collins E um de seus meninos Ou um de vocês Nós amamos uns aos outros Porém estamos obrigados Para com Deus E sua palavra Se é Doc Não importa quem seja Devemos chamar-lhe atenção E sermos honestos Mutuamente Como pode Deus Tratar conosco Se mutuamente Nós somos honestos Como vamos ser honestos Com ele Vem Esta é uma ordem Devemos preservar A casa de Deus E se supõe Que o diácono Deve saber Como fazer Vem E esta é a razão Pela qual Eu lhes digo Que guardem essas coisas Chame-os E se você explica Aos pais E eles não prestam atenção Nem desejam Ouvir-lhe Então consiga Outro diácono Ou algum dos administradores Ou alguma boa pessoa Desta igreja E chame Reúna toda a junta De diácono Diga O irmão Jones O irmão Ickerson O irmão Jackson Ou os que forem Seus meninos Estão se comportando mal E já o temos dito Duas ou três vezes E eles não prestam atenção Então chame o irmão Jones Ou o irmão que for E diga-lhe Lhe amamos E é parte de nós É um de nós Vou lhe pôr esta gravação E escuto o que o irmão Brana Disse acerca disso Vem Agora Temos pedido Que corrigir seus filhos Vem E eles não querem Se portar bem E se você não pode Conseguir Que se comporte bem Na igreja Deixe-os com alguém Enquanto você vem Na igreja Até que eles Aprendam A se comportarem Na casa de Deus Vem Mas isso é uma ordem Deve ser cumprido Aparentemente É uma lei Sem misericórdia É verdade? Se você pegar isso De uma maneira Direta É uma lei Sem misericórdia Mas vamos analisar Alguns pequenos pontos Desta ordem Que o profeta Deu para Para a igreja Vamos Passo a passo Primeira coisa O que você tem aprendido Em questão de Criação de filhos? Você tem aprendido Alguma coisa? Você que é pai Casou-se Você tem aprendido Criar seus próprios filhos? Porque não vamos culpar As crianças Que correm na igreja Sem antes nós meditarmos Que tipo de pai E de criação Eles têm Como eles têm sido ensinados Porque nós vemos Que há crianças Que são Peraltas mesmo Mas outros Eles são Porque nunca foram Ensinados Ou nunca tiveram Um pai Ou uma mãe Que tivesse A consciência Bíblica Para corrigir aquilo Segundo os moldes Que a Bíblia Tem determinado Então não se pode Pegar Um diácono Pegar uma criança Pela orelha E levar lá para fora Não Isso nunca foi ensinado Nunca será ensinado Porque nós Temos princípios E nós precisamos Analisar esses princípios E tudo o que nós Precisamos Nós encontramos Aonde? No ensinamento Do profeta Porque o ensinamento Do profeta É a restauração De todas as coisas Não foi só a ceia Que foi restaurada Não foi só O lava-pés Não foi só o batismo Que foi restaurado Foi a reconstrução Da família Foi a reconstrução Do casamento Foi a reconstrução Da convivência mútua Entre marido E mulher Na preservação Na criação Dos filhos Nós encontramos Tudo isso Baseado No ensinamento De Paulo No ensinamento Do irmão Brana Que ampliou para nós Por muitas e muitas vezes Então Por que que Mão Brana Diz Chame os pais É porque os pais Primeiro Tem que prestar conta O porquê Que essas crianças Não obedecem Na igreja Os pais Têm responsabilidade Que tipo de criação De ensinamento Eles têm tido Porque Nós temos visto aí Irmão Coisas Eu vou dizer Nós vamos Bem fundo Nisso aqui Agora Não estou com pressa Se não der para nós Falar Outro assunto Nós temos ainda Quarta-feira Ou o próximo Fim de semana Não sei Mas eu quero Moer Mesmo A maneira Como eu vejo Que nós Precisamos Tratar Estas coisas Você Acha Que está fazendo Realmente Certo Então nós vamos ver Alguma coisinha aqui Que eu quero Passar para vocês Aqui Alguma coisa Muito boa Deixe-me ver aqui Uma coisa Muito boa Uma delas Está Em Em provérbio O capítulo 22 Versículo 15 22 15 Diz assim A estutícia Está ligada Ao coração Do menino Mas A vara Da correção Afugentará Dele Onde é que está Gravado o mal A estutícia Como é que você Tira isso com o beliscão Agora qual é o remédio Para isso Nós vamos encontrar O remédio Na bíblia Uma vara Da correção Não vamos desmerecer A questão Do conselho tutelar Que estabeleceu Uma lei Que a criança Não pode ser Punida Mas vamos desmerecer Os pais Que não conhece A lei de Deus Para usar Esta vara Na medida Certa Usar a correção Na medida Certa Porque Todo remédio Fora da medida Ele torna-se veneno Então tudo aquilo Que é feito demais Sem a sabedoria Tornou-se também Um veneno Então nós temos que analisar Que tipo De lar Ou de ensinamento Esses pais Têm tido Você apanhou demais Na sua infância Na sua Tempo de criança Você diz Eu nunca vou bater Nos meus filhos Ou você não apanhou nada Você diz Eu vou criar meus filhos Assim Você olha para trás Como você foi formado Qual é o tipo De família Você quer Que tipo De criança Você quer Que cresça Porque eles já Nasceram Nesse século XXI As mentes Das nossas Crianças Por causa Da comida Híbrida Por causa Da mudança Da genética Da semente Por causa Da disfunção Científica Que tem Degeneralizado A própria Alimentação Nossas crianças Saiu Com a mente Super Super Evoluída Em outras palavras É justamente O que o diabo Queria É que Porque tudo Começa na mente A batalha maior Está na mente Por causa Da alimentação Por causa Da mudança Desses hábitos O que que acontece A criança Proporciona Um ambiente Propício Para que Esse espírito Possa tomá-la E os pais Não cresceram Ou os pais Não acompanharam Porque Eu não creio Que um pai Cheio do Espírito Santo Vai perder Para uma criança De cinco anos de idade Porque o Espírito Santo Nunca perdeu Para ninguém O que falta É mais Espírito Santo Mais sabedoria De Deus Para saber Como tratar Esses assuntos Para que Essa criança Não passe vergonha Essa criança Não seja punida E sendo que o culpado Estão sendo os pais É isso que o Mombrando Está dizendo Que tipo de pai Chame no canto Que tipo de ensinamento Você tem dado para ele Ah, mas eu tenho Tenho Eu tenho corrigido Eu tenho batido Eu tenho feito isso Eu tenho feito aquilo Mas é só isso Que se faz por uma criança Não Quantos cultos domésticos Você deu para seu filhinho Em casa Para ensinar eles a obedecerem Quantos cultos domésticos Quantas horas Você tem orado por ele Para ver ele Liberta Quanto tempo Você dedicou Qual foi O primeiro passo Errado De seu filhinho Que você não corrigiu Ah, eu tenho um lar Dividido Então você vai ter Um problema sério Porque um lar dividido O pai Não está preocupado Com a verdade Mas você vai responder Pela sua parte Porque a Bíblia Diz-se que A criança É santificada Pelo crente Mesmo que o pai Não seja crente Se a mãe é A força maior Nunca foi das trevas A força maior Sempre foi da luz Então Não pode jogar a culpa Sobre um pai incrédulo Por um filho rebelde Que não quer nada com Deus É a nossa força Que tem sido pouca É o nosso joelho No chão Que tem sido pouco É o nosso conhecimento Que tem sido pouco Porque a luz Terá efeito maior Sobre as trevas E aquela criança É santificada Por causa do crente É a Bíblia que diz assim Paulo escrevendo Diz que seria Desta maneira Mas nós não fazemos Olha A estultice está ligada Ao coração do menino Mas a vara da correção A afugentará dele Então O que vai curar Esta criança? Disso aqui A vara Da correção Mas nós estamos Numa era Que ninguém pega mais filho Mas sabe por quê? Porque não aprenderam Sabe o que acontece? Quando nós falamos De correção de filho Nós pensamos Que poder filho É puxar a orelha dele Mas nunca faça isso Perto de mim Porque eu vou te considerar Um reprovado Pais não puxam A orelha de filho Porque não tem na Bíblia Que mandou puxar Se tiver Aí você me mostra Tudo bem Mas vamos fazer O que está na Bíblia Puxa a orelha Mas nunca Deu uma varada No filho Nunca chamou O seu filho Para uma conversa Para um ensinamento Para ele Meu filho Olha Está escrito aqui Na Bíblia Viu Porque quando ele chegar Na escola E o professor Perguntar assim Por que seu pai Bateu em você? É porque está escrito Na Bíblia Lá em Provérbio Capítulo 22 Aí o pai não é culpado É Deus que é culpado Então você vai acertar Com Deus lá Foi ele que escreveu Lá Que isto era assim Mas nós não ensinamos As crianças Não são ensinadas A se defenderem Pela palavra Pela verdade Pela Bíblia O que é o problema Que nós vamos ter? Mas eles aprendem Muito mais O estatuto da criança Do que o estatuto da Bíblia Sabe por quê? Porque lá na escola Eles vão ler todo dia O professor vai falar Todo dia Vai ensinar todo dia Para ele o estatuto Da criança Do adolescente Que não pode tocar a mão nele E você não lê a Bíblia Para ele Você não lê provérbio Para ele Você não lê mensagem Para ele Você não lê nada Para ele A cabeça dele está cheia De que afinal de contas? Estatuto do adolescente Da criança E do adolescente Mas enche ele de Bíblia Para você ver Se cabe o estatuto Do adolescente lá Enche essa criança De mensagem Para ver Porque o irmão Brana Deu exemplo Daqueles menonitas Daquele pai menonita Quando aquelas meninas Foram obrigadas A ir para a escola E fazer educação física E aquele pai disse Não Minhas filhas Não vão utilizar short Para fazer educação física Não De forma nenhuma Aí Chamaram O diretor Chamou Ele lá Ser a pai Da fulana E tal Da Maria Da Joana Sou pai dela Olha Ela está dizendo Que não vai fazer educação física Porque a religião Porque a religião A fé Não permite O senhor O senhor Ou o senhor Obriga elas A vestir em short A obedecer as leis Da escola Ou você terá Tanto tempo de cadeia Ele disse Então Pode me levar Para a cadeia direto Porque eu não vou Obedecer isso Eu não vou fazer isso Onde é que está Os menonitas? Será que nós somos Pior do que os menonitas? Às vezes nós começamos Condenar a denominação Tem denominação aí Não trabalha no sábado De jeito nenhum E você não obedece O domingo Tem denominação aí Que não pega em arma De jeito nenhum E eles conseguem Na lei Eles conseguem tudo E nós que somos A super raça O super povo Não há uma raça Mais poderosa Do que nós E nós deixamos A escola Fazer o que quer De nossos filhos O estatuto Adolescente Da criança Fazer o que quer De nossos filhos Da nossas filhinhas E nós não falamos nada Afinal de contas É um elefante Sendo puxado Por um palhaço É porque ele não descobriu Que ele é elefante Ele pensa que ele é um coelho Porque se ele descobrisse Que ele é um elefante Ai irmão Com aquela tromba Ele levantava o barraco inteiro Aquele círculo Virava em pedaço Mas não Ele aprendeu Desde que foi pra lá Não Você não é elefante não Você é um coelhinho E você tem que ser dirigido É assim que a lei Quer fazer de nós É assim que o mundo Quer fazer de nós É assim que o diabo Quer fazer de nós Mas nós nascemos Para governar Governar pela palavra Que foi escrita Para nós Mas quando nós Não cumprimos Nós não temos coragem De enfrentar isto Ai nossos filhos Vai fazer na igreja O que eles fazem lá Na escola Porque nós não demos Educação Dentro de casa Para eles Ah eu não tenho tempo Não tenho tempo De fazer E os bolos Que você faz Todo fim de semana Lá para os filhos Por que você não ocupa Um tempo De um bolo desse Para ensinar seus filhos A servir a Deus A ler a mensagem Para eles Um fim de semana De churrasco Você cancela Hoje Nós vamos ter um culto Em casa Eu vou ler a bíblia Vou ensinar para os meus filhos Vou mostrar na bíblia Onde é que tem que ser corrigido É que nós Não dispensamos tempo Nós não Nós não fazemos isto Ai nós estamos vendo Os problemas Repletidos Na igreja Mas quem é os culpados Aqui Vamos ver Vamos pegar mais uma escritura aqui Depois nós vamos adiante Não retires A disciplina da criança Porque Fustigando-a com a vara Nem por isso morrerá Ah Mas deixa um pai pegar um filho Para bater A mãe vai lá para o quarto Deu uma pisa nela também Ela que está precisando apanhar É Porque ela está cumprindo a bíblia Não está? Ela não está cumprindo a bíblia Está? Não está? Então por que que essa mãe Tem que abrir o bocão? Não No meu filho você não bate Ei homem Esse filho nasceu sozinho Sem você Foi só ela que Foi só ela que deu a luz Você não tem parte nenhuma nele Quem manda nele é você É a mulher Mas o homem diz Não Não senhor Você não teve ele sozinho Não A semente foi eu que trouxe E eu tenho o mesmo direito De corrigir E eu vou corrigir Agora Corrigir Segundo as escrituras Como cristão Não com puxão de orelha Não com tapa na boca Porque se eu fosse perguntar Porque se eu fosse perguntar aqui Irmão Vocês tiveram pais Que tamparam a sua boca Com tapas Vocês tem marca No corpo No corpo Porque nasceram em uma era Nasceram no templo Que eles te passam a perna Mesmo É assim Eles quebram o corpo E eles convencem Que foi você que quebrou Eles são capazes de provar Com A mais B Que foi você que quebrou o corpo Não tem nada a ver com ele É muita inteligência E você não pode ficar para trás Porque a mente de Cristo Tem que vir para nós E a mente de Cristo É a palavra Como é que você tem a mente de Cristo Se você esquece o que está na palavra Se a mente veio para nós Justamente para nós Temos a palavra em carne Para saber usar a palavra Em todas as circunstâncias É que nós Estamos ficando para trás Não oramos Não pedimos sabedoria para Deus Aí nós não Nós não queremos Irmão Brana Era aquele homem assim Calmo Aquele homem Mas quando ele tinha que dizer A coisa certa Ele dizia Ele estava comendo no restaurante Com o Billy Paul Sentou uns dois marmanjos Do lado da mesa ali E começou a falar palavrão Bem no lado da mesa Ele estava com a irmã Meda Billy Paul, José, sua família Ele levantou Foi lá na mesa Olhou para o camarada E falou Você não tem vergonha não? Por que? Por essa boca Que vai comer uma comida Tão abençoada Que Deus deu Falar tanta besteira Você não tem vergonha disso não? Ele tampou Foi igual para uma rolha Ah, sabe por que? O Leobranda tinha vida O Leobranda estava na oração lá O Leobranda não dizia assim Não, eu estou com sangue hoje Ou como é que é? Eu estou com a minha natureza Na flor da pele Eu agora Não, o Leobranda não tinha essa questão Na natureza na flor da pele não A natureza velha dele Estava debaixo da planta Do pé dele Ele sabia como usar isso Não Aqui não é o Leobranda Aqui é Cristo Amém E aquele demônio Que está naquela pessoa Quando a palavra Que você fala Aquele demônio Que está naquela pessoa Ele sabe Que quem está falando Não é um homem Quem está falando É Cristo Através daquele homem Então o que faz Calé É o demônio Que está naquela pessoa Aí você diz Por isso que a correção No filho Às vezes não dá certo Porque não é Cristo que está correndo Sabe? É um homem irado Revoltado Não sabe como corrigir Palavrões Quantos pais Criaram seus filhos A custa de palavrão Chamando todo tipo De nome O que nós vamos esperar Dessa criança? É assim? Puxão de orelha? Puxaram o cabelo? Pega aqui Leva a criança lá Para um lado E para outro Aqui Puxão de orelha Envergonha a irmã Irmão Se envergonhe Se você ainda faz Uma coisa dessa Porque Deus não te deu O direito Para você fazer isso Agora o que é Para fazer Não faz Quantas vezes Foi corrigido Quantas varinhas Você já quebrou Ah Alguém vai me punir Agora Porque eu andava Com as varas Dentro do meu carro E era Quatro Piá E quando começava A briga dentro do carro Meu Deus do céu Era uma tempestade É Se você não cuidar A sua coisa tremia De um lado para o outro Porque era dois de cada lado E a coisa ia E as vezes eu parava Na beira da estrada Pegava uma varas E falava Quem que vai apanhar primeiro agora? Você já pensou? Pergunta para ele Se é verdade O Neville está lá O Nezer está ali atrás Pergunta se é verdade Ou não é verdade O Marco está me escutando Lá no Recife O Elifra está me escutando Lá em Macaé Pergunta para eles Como é que era? Ah Deus me livre Hoje O senhor afugentou Seus filhos de casa Virou um terror Virou isso Aquilo Não senhor Se eu fiz exagerado Mas Deus teve misericórdia de mim Que eles estão procurando Servir a Deus até hoje Então não é Puxão De cabelo De um lado De orelha E de cabelo De um lado para o outro Irmão Em vergonha Você não nasceu Para ser pai Não case Você nasceu Para ser babá Então vai trabalhar Numa creche Por que você vai ter filho? Você não dá conta De criar um filho Você não dá conta De educar uma criança Não dá conta Aí eu vou me casar É claro O investimento Para comprar Anticoncepcional Para não ter filho Porque se tiver A casa vai ser desmoronada Porque ele não se preparou Para criar filho E é uma vez só É um só Eu tenho que chamar Minha velha mãe Com doze Falar Como é que a senhora Viveu Sobreviveu Como é que a senhora Conseguiu chegar A noventa e quatro anos Afinal de conta Com doze filhos Você sabe Com doze filhos Os netos também Já estavam lá Passando os filhos Já né Como que conseguia isso? É? Não É porque Agora está tudo moderno Pois é irmão Mas eu ainda vejo vara Árvore que dá varinha Para bater Eu não vi que mudou Que virou tudo cipol Virou tudo Não Ainda tem lá Se você quiser ainda O velho tradicional remédio Você ainda vai encontrar Não tem Não tem a Alcaxofra Não tem ainda Como é que chama Essas ervas Essa erva também tem Para cuidar dos filhos Não foi extinta não Continua É só você querer Você vai encontrar É que nós não temos A ousadia Quando nós vamos cumprir As escrituras Estou falando aqui De crianças Dando problema Na igreja Mas eu quero Primeiro Antes disso Eu quero mostrar De onde está vindo isso Então aí Você vai agir De uma maneira Irada Revoltada E não vai resolver nada Irmão Brana Disse Pobili Você feriu O anjo da criança Mas o senhor Me ensinou Corrigir O senhor Me ensinou Corrigir Ele disse Mas Não dessa maneira Que você está fazendo Esse aí Não foi você Você foi outro espírito Que está corrigindo Ele Ele disse Você está ferindo Adeus com isso Ah Foi o irmão Brana Que falou Foi Você quer ver aqui Olha ele dizendo aqui Na mensagem Micaías O profeta Minha esposa Ela conhece Esses versículos Esses parágrafos Tudo aí De criar filho Com certeza conhece Porque na época Que nós criamos o nosso Tinha que estudar isso mesmo Apesar que não tinha O conselho tutelar ainda Mas Mas tinha o conselho de Deus Você tinha que estar Baseado mesmo Na mensagem Foi ela que mandou Esse parágrafo E mais tarde Anos Sem sequer pensar Em casar Com aquela criança Não mais do que Pensaria Em se casar Com qualquer pessoa Desconhecida Sentada aí fora Nem desse tanto O pai dela E eu Éramos companheiros De caça Os dois E nós simplesmente Fomos criados Ora ela Eu ia Ela provavelmente Me amolava E eu dava palmadas Nela Por causa de um pedacinho De bala É uma meda Não é? Então era Desse jeito Vocês sabem Quando nós Apenas crescíamos Criança Ou pode ser Uma roupa Não sei Crianças Então nós Simplesmente Crescemos juntos Assim E eu nunca Pensava em me Casar com ela Mas vou contar Para vocês Foi Certamente Um presente Enviado por Deus Para mim Quando eu Quando Deus Me deu minha esposa E muitíssimo Obrigado E através Daí Ele tem Me dado Três Graciosos Filhos E ela O acolheu O Billy Paul Então é uma meda E ela O acolheu O Billy Paul E usualmente Ao chegar Uma mãe Uma madrasta Olha outra coisa Que é o exemplo Você quer saber Como é que uma madrasta Deve cuidar Então os filhos Então presta atenção Porque nós temos Exemplo dentro Da mensagem também Uma madrasta Madrasta Vocês sabem Como é a respeito disso Eu posso dizer isto Ela não está aqui Mas é verdade Qualquer um sabe Meus vizinhos Estão aqui Você quer chamar Suas vizinhas aqui Para mostrar Como é que você Cria seus filhos Oh Às vezes você fala De som alto No vizinho Porque ligou Um aparelho de som E a sua boca Gritando com a sua família Onze horas da noite É Subindo e descendo E gritando Com a família Isso aí Onde é que fica também Chama os teus vizinhos Na igreja Não, não posso chamar não Porque ele vai descobrir Quem eu sou Foi o que o Mourinho Sabe o que o Mourinho disse Ele não vai pregar Na praça Porque o vizinho Vai passar Nesse Oh Hipócrita O que você está fazendo aí Você pagou a mercearia Você fez tal coisa Então ele não vai Então chama o vizinho Para testificar Quem é você Dentro de casa Como é que você cuida De seus filhos Como é que você chama ele Quando ele está na rua Como é que você vai Atrás dele lá Na rua Como é que você traz ele Para dentro de casa É eles que vão dar testemunho Mombranda está dizendo Meus vizinhos Estão aqui E os nossos Que ela ama Esse menino O testemunho Dos vizinhos É que a irmã Meda Amava os meninos Não é assim não Olha liga para o conselho Mãe Uma roupa Já entendeu Melhor Para o bilipol Do que a própria roupa Eu ouvi sua mãe Lhe dar uma surra Quando ele não tinha Nem seis meses de idade Olha A vara já funcionava Com seis meses de idade Lá Sim Uma surra Quando não tinha Nem seis meses Não Não me toca As crianças Hoje não pisam Andando no chão Sabia que Não pode pisar no chão Não pode Porque pega resfriado Pega gripe Vai lá no meio Do zinho E vê eles Já nascem lá Já saem igual Uns porquinhos No meio do barro E vivem Mas é a nossa criação Não pode pegar um ventinho É Estou falando Minha filha está lá Cadê meus netos Está por aí Cadê a Ruth Está por aí Algum lugar aí Entende É ventinho para cá É ventinho para lá Não Não pode Não E pegar uma vara então Não digo que ela não faça isso Mas Meda Nunca relou nele sequer Porque ela era madrasta Ela nunca relou nele sequer Simplesmente Simplesmente Ela deveria ter feito Um pouquinho mais Talvez Ou talvez Teria sido diferente Ela Deixou tudo para mim Porque ela era o pai Ela Deixou Tudo para mim Irmão O maior erro Que uma mulher faz Uma mãe É esconder Os problemas Dos seus filhos Do marido Sabe por quê? Ela está Acoitando Ela está Escondendo Ela está Dando água Para demônios Ela está Ajudando a criar Um delinquente A menos que esse marido Seja um carrasco Que ele não seja um pai Que ele não seja um marido Que ele seja um ignorante Que a mulher Não pode falar nada Porque ele tampa A boca dela Com palavrões E outras coisas Mais que eu sei Eu estou falando De coisas que eu sei Crentes Da mensagem Falar Absurdo Para suas esposas E depois ter coragem De vir tomar a ceia Do senhor Na mesa ali E tomar a ceia Com aquela Boca Que falou Palavrão Contra a mulher E diz que é crente Da mensagem Sim Ela deixou tudo Para mim Em outras palavras Billy Cuide do Billy Paul Eu não sou mãe dele Então fica difícil Eu corrigir Mas você corrigir Agora o profeta Cumpriu ou não cumpriu O papel dele? Algumas pessoas Dizem que não acreditam Em bater neles Ah, então Você é incrédulo Porque a Bíblia Diz que é para bater Se você não crê É incrédulo Mambrana diz assim Algumas pessoas Dizem que não acreditam Em bater neles Mas você sabe Que as escrituras Dizem Que se você vai Se você poupar a vara Você estraga o filho Então eu Eu creio em corrigir os filhos Eu também creio Fazer eles se importar Se nós tivéssemos Mais disso Nós não teríamos Tanta delinquência juvenil Sim Nós não teríamos Tanta delinquência juvenil Mas a questão não é corrigir É como Nós vamos corrigir É como nós vamos Tratar esse problema É como nós vamos Cumprir as escrituras Como cristão Aqui quem manda Sou eu O marido Não ponha a mão no meu filho Não corrija meu filho Você vai criar Um delinquente Porque isso é A única forma De fazer dele Um homem Uma nova pessoa Então Bater na boca Dar empurrões Fazer todo tipo Não fazem Você quer corrigir um filho Quando ele te fizer Uma arte Chame ele Diz filho É a primeira vez Então você perdoa ele Segunda vez Perdoa Chega uma vez Filho Olha De perder a primeira vez Segunda vez Agora Para você não esquecer Você vai ter que apanhar Você vai ter que apanhar Para que quando você chegar Nessa circunstância Você não vai fazer isso Você respondeu a mamãe Primeira vez Segunda vez O papai Então agora você vai apanhar Filho Por causa disso Agora Para que você aprenda Que você não pode fazer isso Você não deve fazer isso Mas nós temos feito realmente isso Ou temos deixado a coisa ir Aí o que acontece Você não ensina Você não fala O dia que você está irritado Você desconta toda a sua ira na criança Aí você empurra Você joga Você puxa cabelo Você puxa orelha Você grita Você faz tudo Que você não deveria fazer Porque você não fez isso Sabe No momento certo Na hora certa Você não chamou atenção Na hora que precisava Tem Eu não sei Eu não sei como pode Por exemplo Na porta da igreja Não sei como é Algum pai Consegue ver o filho Só falta subir na parede Não fala nada Sobe no banco Não fala nada Corre para um lado Joga água no chão Joga E o pai está ali Quem está precisando De apanhar Afinal de contas É a criança Não Leva esse pai No quarto lá E diga para ele Você está precisando Você não é cego Você não está vendo O que está acontecendo Você não está vendo O que está praticando ali Então não é a criança É o pai Agora Se este pai Esta mãe Tem feito tudo o que pode Tem cumprido os seus requisitos Então nós vamos orar Nós tivemos criança Na igreja Aqui na igreja velha Irmão Diaco não dava conta Avô não dava conta Pai não dava conta Estou falando da minha própria família O que acontece Chega um ponto Que não tem o que fazer Sabe o que tinha que fazer Vamos orar mais agora Então Todo mundo Vamos orar por essa criança Agora Todo mundo Vamos jejuar Vamos orar Até Deus libertar E libertou mesmo Tornou-se um homem depois Por quê? Porque nós temos que fazer A nossa parte Quando a nossa parte Não consegue Nós não alcançamos Vamos partir para outra etapa O que nós precisamos agora Vamos reconhecer Que a nossa força Cumprindo não deu certo Mas nós vamos buscar Outro socorro agora A ajuda é de Deus Em oração E Deus vai entrar em cena E vai abençoar Mas nós temos que saber A parte que nós estamos cumprindo E eu quero também Relevar isso aqui Depende de onde você veio Que tipo de pastor você teve Que tipo de ensinamento você teve Que tipo de vida você teve no princípio Não estou falando isso aqui Para generalizar Eu estou falando isso aqui Dentro de um quadro geral Porque eu tive um pastor Que soube me corrigir O dia que uma moça Disse para ele Que eu tinha dado a palavra para ela Aproveitou que estava longe de mim Disse que eu dei a palavra para ela Ela era mais velha do que eu Dez anos Né E disse Chegou o meu pastor Disse Ó O irmão lá Deu a palavra para mim E ele vai casar Com uma moça lá de Curitiba Que era Ou de São Paulo Que era Ah meu Deus do céu Ele voltou Soltando fogo na boca É Chegou Chegou em São Paulo Me chamou no quarto E falou Você volta lá 900 quilômetros Você vai lá Acerta a tua vida lá Você vai ter que provar para mim Que você não deu a palavra para ela Eu fui corrigido Eu fui ensinado Quando eu vim para a mensagem Eu tive um pastor Que me ensinou Me tirou da igreja Não senhor Eu nunca deixei de estar na igreja Porque o pastor Me chamou a atenção Ou porque me disse O que ele precisava dizer Que sempre disse mesmo Eu nunca Eu nunca perdi um culto Por causa disso Mas Deus me deu graça Para estar aqui Hoje ainda Ajudando em criar Os meus filhos E ajudando em criar Filhos de outros também Mas sabe É que nós Não temos tempo Para aprender Essas coisas Ah vamos ter uma escolinha De criança ali É maravilhoso irmão Dou graças a Deus Pelas irmãs que estão cooperando Ensinando as crianças Não pare Isso é maravilhoso Mas se lá na casa Você não ter tempo Para as suas crianças E assentar com eles E ensinar para eles A escolinha não vai fazer Tudo sozinho Você precisa Fazer as tarefas de casa Ensinar na sua casa Ler para eles Então Primeira coisa Errou Chama essa criança Filho olha Hoje na igreja Você fez isso Você fez aquilo Você não vai apanhar Agora amanhã tem culto Se você fizer isso de novo Amanhã Quando nós chegarmos aqui Você realmente Vai pagar um preço por isso Quando ele entrar de novo Na igreja Talvez ele não lembra Dos seus conselhos Mas se eu olhar Para as marquinhas Que ficou lá Daquela conversinha Que você teve Secreta com ele lá Longe Dos olhos do mundo Ele vai olhar E dizer Melhor eu ficar quieto E se ele fizer de novo Você vai dizer Para ele Se você fizer de novo Essa outra dose Agora Vai ser um pouquinho maior Mas tem que ser Palavra de crente Não de tolo Falei que você vai apanhar Ah moleque Faz três anos Que está falando A mesma coisa O moleque Eu ia para você Eu sabia Que você não bate Coisa nenhuma Só promete Agora Prometa e cumpra Para você ver Cumpra o que você prometeu Para você ver Uma vez Duas vezes Três vezes Ah Arranca o couro Irmão Você é uma coisa Que repõe ao couro Pode ficar tranquilo Não 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 precisa fazer Nada mais Ele repõe sozinho Não tem perigo nenhum Mas é que nós Não temos coragem De assumir O nosso compromisso Como pai O nosso compromisso Como pai E eu Coloquei aqui De um ladinho Lembrei de uma coisa Olha O dia que você me visitar E que seu filho Fizer dano na minha casa E eu vou corrigir Se você não quiser Que eu corrija Não leve Porque se fizer Coisa errada Eu vou Falar mesmo Pode ser Minha nora Estão me escutando Minhas noras por aí Eu não vou bater não Mas eu vou pegar ele assim Falar Ó Pega esse moleque aqui Eu vou te levar Numa Numa moita de vara E você vai Você meu filho Que é pai do meu neto Você vai corrigir Se você não corrigir Eu vou corrigir você Porque como pai Você eu corrijo Porque eu não vou deixar Irmão Não Eu não deixei meus filhos Fazerem isso Eu não vou deixar Que os filhos de outros Também façam Eu vou Eu vou ter que fazer isso Para o benefício da pessoa E para o meu próprio benefício Porque eu não vou ficar Juntando caco de prato Quebrado Que quebrou no quarto Quebrou na Na porta do banheiro E jogou Não Não vamos fazer isso aqui Nós não fomos Juntar Então Nós Nós Estamos contribuindo Cada um de nós Para o bem estar Nós estamos contribuindo Nós estamos fazendo isso Pelo melhor Agora não Eu não vou corrigir meus netos Dentro de casa não Coitadinho dele Coitadinho dele Coitadinho de mim Que já estou com 60 anos Eles estão começando agora Eles tem muito chão Pela frente ainda Para aprender Eu que já passei Não Eles tem que cuidar de mim Eles tem que ter dói de mim Não é o barulho que eles fazem ali E é toda a tranqueira Que eles fazem ali Que nós vamos ter que aceitar Porque é em nome de neto Mas os avôs Faz cavalinho para eles lá Traz docinho para eles Traz pirulito para eles É claro Aí pinta e borda Ah, deixa lá na vovó mesmo Vamos deixar lá no vovô Porque lá no vovô Eles cuidam É, eu quero ver esse vovô mesmo Responder por ele depois Comigo não tem disso não Não tem Até agora Enquanto eu estou com minha mente Sã Não vai ter não Na hora que Não der mais Aí tem um asilo por aí Mas enquanto for a casa Tem que ser cuidado Ah, então não vou na sua casa Graças a Deus Porque eu dou comida Eu dou café Eu dou almoço Eu dou janta Eu dou tudo melhor Todos que me visitaram Que eu puder fazer Eu vou fazer Mas vou dar também A minha orientação É tudo de graça Não precisa pagar nada Mas eu vou Dar a minha orientação Agora Se eu diz Na casa do pastor Tem pessoas que não vão me visitar Achando que eu sou um carrasco Eu acho que ele pensa Eu acho que ele pensa assim Não, eu não vou lá Porque a coisa lá Eu já tenho fama de bravo mesmo Por aí a fora Diz que eu sou Eu sou o cara Como ele diz Que parte pra briga E tudo Ele não me conhece Quem viaja comigo Ou pelo menos O meu povo Que tem mais A chegada a mim Sabe que não é verdade Eu nunca fui Nunca fui carrasco Agora Eu nunca deixei De dizer a você A verdade Pode ser minha irmã Meu irmão Minha mãe Quem for Porque um dia Minha mãe quis pular na frente Da correção Meu filho Falei Para aí A senhora Cuidou dos seus doze Agora eu vou cuidar Dos meus cinco E eu vou cuidar Da maneira que eu entendi Que eu devo cuidar deles hoje Então Graças a Deus por isso Essa correção É por amor Outra coisa que Às vezes na frente De tudo quanto é visita Você vai lá Dá um tapa no seu filho Xinga teu filho Não é vergonha Sabe por quê? Você não faz isso na sua casa Você não corrigiu lá Senão não estava te dando vergonha Na frente dos outros Se você estivesse corrigindo em casa Agora na frente das visitas Uma Eu digo As crianças hoje Com sete anos Oito anos Elas já tem vergonha Elas já passam decepção Não é qualquer maneira Que você vai falar com eles Na frente das pessoas Elas sentem vergonha Podem chorar Ali Por que que não chama lá no quarto Olha minha filha Aqui eu não posso fazer isso Mas lá em casa Nós vamos conversar Está fazendo uma coisa feia É um mau testemunho E lá Nós vamos conversar Por que que nós não fazemos isso? Para que a criança aprenda A te respeitar Como pai Como mãe Você é um tutor Esse filho é teu Mas não é teu Você não dedicou ele para o senhor? Se você dedicou ele para o senhor Você é apenas o cuidador dele Você vai ter que responder Pelo senhor que você deu ele Devolveu para ele Você vai responder Pela criação A correção Que você está tendo Porque você dedicou ele ao senhor Você deu ele para o senhor Como é que você vai espancar algo que não é seu? Como é que você vai usar de uma maneira que não é sua? Você deveria ter sabedoria Para que você pudesse corrigir essa criança E dizer senhor É para o senhor Eu quero corrigir para o senhor Por isso Ana disse senhor Se tu me der um filho Eu vou entregar lá na igreja Eu quero que ele cresça Servindo ao senhor E eu disse muito bem Ana Eu vou te dar não só um filho Eu vou te dar um profeta Eu vou te dar um sacerdote Eu vou te dar um rei Que era Samuel Rei, sacerdote e profeta E ela foi Entregou o filho E ele foi profeta mesmo Porque ela queria criar um filho Para o senhor Eu não creio que você mãe Gerou um filho para o diabo Para o mundo Para o pecado Não Mas quando você faz Tudo o que você pode Quando você aplica toda a sabedoria Quando você luta com uma verdadeira mãe Quando você ora E tudo E acontece uma tragédia Pelo menos sua consciência Está bem diante de Deus Senhor Tudo o que eu podia fazer Eu fiz Sabe por quê? Se você não faz Por essa criança Quando tem seus oito anos Ele não vai dar um pai de família Ele foi mal criado E ai da criança Que foi criada assim Ele não vai ser bom marido Ele não vai ser bom pai Ele não vai ensinar seus filhos Porque ele não teve na sua infância Ele não foi ensinado Aí quer consertar Uma árvore de angico Não Você tem que dobrar ela Quando é pequena Quando é fina Quando é novo Você tem que dobrar aquilo Hoje nós estamos vendo o que então? Uma safra De famílias Muitas vezes Que não tem a mínima estrutura Porque cresceram em lares Que não tiveram educação Não tiveram ensinamento Porque passa a ser Como eu disse Babá Dos próprios Dos próprios filhos Sem ter a condição A sabedoria De ensiná-los A serem homens Aí nós queremos Que casam Nós queremos Que seja Bom pai de família Mas olha lá atrás O que que eles tiveram De ensinamento lá atrás Como que eles aprenderam Isso lá atrás Esses filhos vão sofrer Vai sofrer E muito Porque o mundo Vai surrar essas crianças A escola não tem dor A porta da escola Está cheia de demônios Esperando essas criancinhas Saírem Para injetar droga nelas Se você não injetar Jesus nela Se você não injetar A palavra nela O diabo vai injetar A droga A música O brinquim na orelha O diabo vai injetar Toda essa desgraça Então Enquanto você pode Injeta Jesus Injeta a palavra Fala o que você tem que falar Ensina a palavra Porque se você não faz Vai acontecer lá no mundo Vai acontecer lá no mundo Por que? Nós estamos vendo aí Menininha de sete anos Beijando os rapazinhos De oito anos Nove anos Se beijando na escola É suas filhinhas Seus filhinhos estão lá misturados Você já pensou O que que é que está acontecendo Lá no mundo? O inferno A desgraça que está lá Ah é escola Nessa condição O professor não dá conta mais Diretor não dá conta mais Coloca uma polícia Na porta das escolas Não dá conta mais O problema está lá dentro Aluno atirando em professor Entrando com arma Dentro da mochila Seu filhinho está lá Dentro da sala Eu quando eu Criança É dez anos É onze anos Sendo criminosos Que ensinamento Onde que esse pai Deixou esta arma? Como que essa criança Ele não conhece seus filhos? O que que poderia colocar Nas mãos de seus filhos? Deixar a altura De seus filhos? Que criação que ele teve? Não aprendeu Que uma arma pode matar? Quem é que deveria dizer Para essa criança Desde criança Que não deveria fazer isso? É o pai É a mãe Ensinando Você Você gerou um filho Deus vai cobrar de você O ensinamento bíblico Ou então não tenha filhos Ou então não case Mas é assim Porque eles não tem Não tendo essa formação Nós vamos ter uma delinquência Nos lares E cada ano que passa Mais delinquência nos lares Porque os pais Não se prepararam Para criar seus filhos No caminho do Senhor Porque eles só não vão esquecer Se foram criados No caminho do Senhor O que que é o caminho do Senhor? Que nunca lhes falte O ensinamento da palavra O ensinamento que Deus Trouxe para nós Nunca faltam essas coisas Então ele Vai prevalecer Diante das ofertas Do mundo Ou não é isso mãe? Vocês que tem Suas filhinhas Seus filhos da escola Eu estou falando Alguma bobagem Ou não é verdade O que eles estão enfrentando lá? É É constatado Irmão Que os preservativos São levados Para a escola Pelas meninas Não pelos homens É elas Porque a queda Primeiro foi através da mulher E essa última queda Também será através da mulher Elas vão para a escola Não é ele que está Estrupando as meninas É elas que estão Estrupando os meninos Sabe por quê? Porque a novela Que está entrando ali Dentro de casa O demônio Que está entrando ali Que aquilo não é novela Aquilo chama-se Demônio Satanás Vestido de saia Satanás Veste de cabelo comprido Brinco na orelha Satanás Deflorando as mocinhas Dentro de casa Porque eles estão Deflorando primeiramente Na mente delas Ensinando Aquilo que ela Nunca deveria ter aprendido Antes da sua idade Própria Para aprender Aí é verdade Que elas estão Sendo estrupadas Primeiramente Dentro de casa Porque os pais Não vedaram Os pais Não cuidaram Eu desafio O homem que ainda crê Que uma televisão Faz algum bem Dentro de casa Ele não tem profeta Ele não crê Num profeta Ele não crê Na mensagem Ele não sabe Que isso é verdade Porque o homem De Deus Chamado William Branagh Ele disse Se eu tivesse Eu dava um tiro E sabe quem é ele? O homem que o anjo Encontrou O homem que tinha Controle da própria natureza O homem que podia Criar esquilo Ele disse Eu não quero Uma coisa dessa Porque isso está Trazendo Está deformando A nossa juventude Aí você não acompanha Suas filhinhas Com esse celularzinho Mensagem para cima E para baixo Você não controla Seus filhinhos Na internet Não É um entretenimento Para meus filhinhos Entretenimento Para o diabo Pegar seus filhos Com oito Dez anos de idade O que é clicar Qualquer coisa ali Começa a piscar De algum lado Antes para você ver Luz vermelha Você tinha que sair Nas estradas Num lugar reservado Para ter luz vermelha Os adultos sabem Do que eu estou falando Mas hoje A luz vermelha Está piscando Dentro da sua casa Nas telinhas Que se abrem Constantemente Quando você abre Qualquer tela Se você realmente É convertido Você sabe Do que eu estou falando E sabe o perigo Que isso está trazendo Como nós falamos No culto No culto Dos casais Quando os próprios maridos Estão ocupando Mais tempo Na internet Do que na criação De filho Do que O amor Para com a sua esposa A educação No lar Estão ocupando Mais com a internet Sim senhor Eu não estou falando Bobagem não Eu sei Do que eu estou falando Eu acompanho Eu também sou um Vamos dizer assim Como as pessoas Que tratam Publicamente Das pessoas Tem um nome Que se dá aí Eu trato das pessoas Eu trato de famílias Então eu sei O que se passa Por aí Por aí a fora Mas sabe Por falta de Vigilância Para não deixar Essas crianças Nessa condição Agora meu irmão E minha irmã Se você Tem feito tudo isso O marido E a esposa Tem feito tudo isso Tem orado Tem buscado de Deus E ele continua Dando Aí que os pais Realmente vão dizer Oh irmão Então não tem mais O que fazer Porque se não pode Se fizer tudo Vai ter que deixar em casa Mas Se você não fez Primeiro A correção é sua Para que você A partir de hoje Faça E depois Se não funcionar Então se aplica Esta lei Mas não se pode Prender uma criança Uma adolescente Sendo que os pais Que deveriam responder Por eles Não deu a devida Educação Que eles precisavam E nós cobrar Dele uma coisa Que não é dele Então Não vamos Pegar nossas crianças Que fazem O arte Alguma coisa E embolar E jogar tudo no saco Não senhor Nós queremos trabalhar Com sabedoria Com decência Com humildade Nós queremos entender Cada caso Se você tem um caso Com seu filhinho Difícil Você tem que pedir oração Você tem que pedir instrução Ao pastor Ao ministro Tem que pedir oração Você tem que fazer Sua parte em casa Não é assim que o médico fala Olha Você tomou um litro de soro Agora você vai para casa O que você vai tomar? Lá você vai tomar De oito em oito horas Isso aqui É de doze em doze horas Isso aqui Você vai tomar isso Agora você já tomei o soro Lá Você ganha um soro Na igreja aqui Mas o que foi apresentado Você tomar de oito em oito horas Lá você não tomou Que benefício vai te trazer? É quando nós estamos Cumprindo o nosso papel Se nós estamos cumprindo Isso vai trazer resultado Então não vamos só Condenar as crianças Vamos primeiramente Entender O lar A formação O ensinamento Que essas crianças tiveram Para depois Elas serem Responsabilizadas Vai na fé bem Irmão Em São Paulo E veja que tipo de paz Tem a maioria Dos mocinhos Que estão presos lá Pode ir lá Para você ver E veja O histórico De cada um deles Que estão naquela condição É fácil Fala Olha aí Quebrando o vidro de carro Quebrando Riscando Como o meu irmão Estava dizendo Vamos lá Quebamos o vidro do carro Será que é aquela criança Que é delinquente? De onde veio a delinquência? Aí você vai observar Aquilo ali Não foi criado Com padrasto O profeta está dizendo aqui É o padrasto Não teve ensinamento Não se pode prender Mas os pais Deveriam então Responder na cadeia Porque para que Que gerou então? Por que que deixou As coisas dessa maneira? É isso que o meu irmão Está dizendo Então os pais Têm que ser levados No escritório Porque a eles Foram dada a comissão De ensinar Essas crianças Agora Se você não fez O que você deveria fazer Como mãe Como pai Não adianta você vir no altar Só pedir oração por ele Isso aqui é apenas Uma injeçãozinha na veia Mas o que vai fazer resultado É a continuação Do remédio Que você vai dar em casa A orientação Que você vai dar O conselho Que você vai dar A bíblia Que você vai ler para ele O culto doméstico Que você vai ter para ele Isso vai trazer Verdadeiramente Então Uma criança saudável Porque você contribuiu Você fez sua parte Vamos falar de um pai Pastor também A igreja não obedece O jovem não obedece mais As moças não obedecem Ah É um turma de rebelde Para aí Vamos olhar Que tipo de pai Essa igreja também tem Vamos olhar Que tipo de atitude Também tem esse pai Para que essa igreja Essa família Esteja atuando Dessa maneira Vamos ver também Não é só condenar Ah Os irmãos saíram da igreja Lá saíram 50 irmãos 30 irmãos Um grupo de rebeldes Porque a saúde da igreja Era um grupo de rebeldes Para aí Vamos analisar primeiro Que tipo de alimento Que tipo de ensinamento Que tipo de alimento Foi dado Para essas pessoas Que saíram da igreja Porque quando sai É só o que não presta E eu tenho encontrado Tanta coisa boa Jogada no lixo Por aí a fora Irmão Precisando de ajuda Tanto ouro Sujo Que falta Só dar uma lavada Nele Dar uma polida Ele volta a brilhar De novo Mas foi jogado Como pirita Foi jogado Como cascalho Por quê? Porque não tiveram Ensinamento Aí eles migram Eles procuram Um pastor Que seja pastor Eles procuram Igreja Que seja igreja Ele procura Porque a mulher Que casa Ela quer um homem Ela quer um marido Ela quer alguém Que governe Alguém que seja Cabeça Ela quer alguém Que realmente Possa dizer Olha nós temos Que trabalhar assim Mas quando não acha Ou quando não tem Esse tipo de cabeça O que que essa igreja Vai fazer? Aí nós vemos As mocinhas de mino e saia Cantando na frente Com roupa toda apertada Nós vamos ver Todo esse tipo aí As basezinhas Para todo lado Pinturazinha Para todo lado E todo esse tipo de coisa Aí olha Eu não digo Porque o profeta Diz onde tem uma reunião Tem três classes de crente Mas irmão Eu quero estar numa igreja Que pelo menos Tenha noventa e oito certo E dois errados Só o pior Quando tem noventa e oito errado Só tem dois certos Eu vou procurar Pelo menos onde tem mais certo Que vai ter três classes Vai ter mesmo Mas será que essas três classes É noventa e oito Da segunda e terceira classe Só dois Ou um da primeira classe? Pelo menos eu vou procurar Um lugar Onde tem doutrina Tem ensinamento Tem correção Onde se ensina Fazer as coisas corretas Onde se pune Quando não faz a coisa correta Mas se pune De acordo com as escrituras Eu quero estar num lugar Como esse Porque eu quero também Cumprir o meu papel Então O que acontece? Bater na frente Dos outros Dos outros filhos Ou das pessoas Das visitas Puxar a orelha Enfim Não respeito Eu não gostaria De ver um irmão Descaridosamente Corrigir um filho Fora de ordem Na minha presença Eu diria o mesmo O que o irmão Brana Diz Você não deveria fazer isso Porque as vezes Quem precisa mesmo É o pai Apanhar Não a criança Aí Aqui também É participação De pessoa Tem mais aqui também Então Veja bem Você senta na mesa Para comer É um tendel É briga Para tudo Nada Aí a hora A hora que você deveria Se ajuntar Para alimentar Você se ajuntou Para brigar Por que não fez O culto doméstico Para cor É porque não faz O culto doméstico E como há uma necessidade De uma reunião Aí aproveita A hora da comida A hora da comida É sagrado É orar É comer Na hora de brigar Olhar um para a cara do outro E discutir Não É hora de comer Agradecer a Deus E comer Você quer corrigir Chame A parte Vamos fazer um culto Hoje à noite Eu fiz muitas vezes Com meus filhos E eles são testemunhas Muitas vezes Eu e ela Quando eu não fazia Ela fazia Mas nós fizemos muitas vezes Nós vamos conversar aqui Mas irmão Quando começa Essa discussão Na mesa A mãe já não come mais O pai já não come mais Joga o prato para lá Porque está fora de ordem Desrespeito A presença sagrada Da comida Que Deus colocou Na tua mesa Um desrespeito total Por aquilo que Deus Tem dado para você Já pensou Nós vim aqui Para tomar ceia Irmão Aí o irmão Chamou Vem cá Irmão Vamos acertar Aquela conta lá Viu Você lembra Que você não pagou E se pegar os dois Aqui na frente Que bonito Como é que nós tomamos A ceia do senhor Uma fila quietinha De irmãos Irmãs Vem tudo lá Tudo miúdo Tudo ovelhinho Tudo certinho É uma bênção de Deus É como o profeta Diz É o gatinho Que você passa a mão Da cabeça para o rabo Está tudo bem Se você fazer do contrário Aí ele se incha Vem na ceia Marido e mulher Tomando a mesma ceia O mesmo pão Não sai nem na porta Da igreja Dentro do carro mesmo A pancada começa Dentro do carro E volta Tem em casa Se rebentando Um com o outro Aqui Por que vai tomar a ceia Por que com uma coisa Sagrada E sai da sua boca Uma coisa tão Tórpio como isso Nós temos que consertar A nossa vida Assim Nós temos que colocar O pingo no i Nós temos que mostrar Quem somos nós Nós temos um profeta Nós temos Melquisedeque Nós temos o filho do homem Nós temos a palavra restaurada Nós temos toda a Bíblia Nós temos o sétimo selo Para que? Para nós andar com ele no braço? Não Para nós ter respeito Pela presença dele Para nós termos temor Aí Você diz Não Eu não vou Eu não vou falar do meu marido Porque senão ele É perigoso me matar Você já está morto Uma mulher que não tem coragem De falar Que marido é esse? Não é marido Entende? Uma mulher que não tem condição De conversar com o marido Então ele não é Sabe o que ele é? Ele é o Como é que chama Esse É demolidor do futuro Ele deve ser Essas coisas Estrondosas Que tem por aí Porque O diálogo E você ter uma esposa Ter um marido Para você conversar Não Hoje eu não estou de bom humor Quando é que você está de bom humor? Vai assistir o fulano e tal O humorista lá O palhaço lá Para você Ficar de bom humor Porque a palavra não te traz bom humor O culto não traz bom humor A mensagem que você lê Não traz bom humor Então você vai ter que procurar Algum palhaço Para te fazer rir Porque nunca está de bom humor Não Depois nós falamos nisso Eu não quero tocar nisso agora Aí passa um mês Passa dois meses Não toca de novo Aí quando a mulher vai falar Eu já te falei Mas quando é que você falou? Dois meses atrás? É? É uma condição Que nós estamos vivendo hoje Você não pode falar Olha irmão É o seguinte Eu queria chamar a atenção Eu já pedi para o irmão Não trazer água No santuário Está pensando que eu não sou crente? Não é? Não Eu acho que você até é Mas você esqueceu Porque muito tempo Já foi falado Para você não trazer Então agora Eu estou falando diretamente Aí eu não venho mais nessa igreja Você não é daqui mesmo Porque se é nascido aqui Pode descer a vara Pode apanhar mesmo No outro culto Está aí de novo Vem de novo Aceita que é a palavra É uma realidade Nós aprendemos isso Para quem iremos nós? Pode falar Jesus Pode me chamar de diabo Pode mandar eu para trás lá Mas tem uma coisa O senhor pode fazer o que o senhor quiser Mas que eu vou deixar os seus pés Eu não vou deixar Onde o senhor for Eu vou também Irmão, nós estamos Aprendendo demais Com o que Deus abriu para nós Nesses últimos dias Nós estamos realmente Aprendendo muito Mas vamos ter tempo Para colocar em prática também Não é verdade? Vamos ter tempo Para colocar em prática A importância então Na hora da refeição Nós temos paz Pelo menos Pelo menos igual na igreja Uma bênção de Deus É o dia que nós Vemos toda a família junto É o dia que nós Estamos na comunhão É Deixa eu me ver aqui A respeito A pergunta do Ziacomo Ao pastor Com relação As crianças Deitaram no chão No meio Ou embaixo Das cadeiras Então pode Ou não pode Irmão Eu volto Um velho assunto Nossos menininhos De oito anos Sabem mais De coisas que você sabia Quando você tinha Quinze anos de idade Eu quero que vocês tenham Prudência Tá Do que essas criancinhas Hoje são capazes De saberem Porque eu tenho Testemunho de mães Que me contaram O que está acontecendo Com seus filhos na escola E são crianças Então eu acho que você deve Pôr assentadinho ali Né Se tem vaga Colocar assentadinho Na cadeira Porque deitado no chão Em algum lugar Eu sei que é bem Até bem cômodo Para quem está com sono Dorme em qualquer lugar mesmo Na verdade Aqui tem até um certo conforto Mas não é lugar para dormir Então se é que tem que dormir Deixa dormir então No banco Mas não embaixo das cadeiras Parece que fica Um clima difícil O gatinho é que vive Debaixo da mesa Debaixo da cadeira O cachorrinho também fica lá Mas criança Eu nunca vi não Nas nossas casas Você não deixa ele lá Debaixo de cadeira Debaixo de mesa Não Se não deixa na nossa casa Por que vão deixar na igreja? Põe na cadeira Põe no colo Os irmãos Estão vendo irmãos aí Embalando criança Colocando no colo É É sim Porque ela não é só Dela não É dele também Ele também tem que contribuir Na igreja Pegar o filho Embalar o filho Segurar Ou é só o trabalho da mulher Já tem três Já tem dois Três Quatro Não Tem a tarefa dele também Eu lamento Porque Pouco que eu fiz isso Porque todas as vezes Que eu estava no culto Eu estava aqui em cima E ela lá embaixo Mas tem coisa mais graciosa De ver um pai Compartilhar Com sua esposa No cuidado Com seus filhos Isso é cristão Isso é bonito Quando os pais Estão ali Agora O que não pode Essas mocinhas Que gostam De estar fora do culto Simplesmente Pegam uma criancinha Da braça da mãe E vai ficar abalando Lá fora Caminhando de um lado Para o outro Não Isso aí está fora de ordem De forma nenhuma Você não deveria Irmã Seu filho é você Que cuida Você está cansado Então Então põe essa mocinha Do teu lado Pega o teu filhinho Que está quieto Porque as vezes Ele está quietinho Levanta Fica caminhando De um lado para o outro Ela é maravilhosa Mas ele não é boneca Ele é uma criança Ele deve ser cuidado Como um ser humano Senta Cuida ali do lado Não é para estar Para lá e para cá Nos braços de qualquer um Porque quer cuidar de criança É só Às vezes Para ficar do lado De fora E os diáconos Então claro Que não vão permitir isso aí Eles não vão Não vão aceitar isso aí Então eu A minha opinião É que não deveria dormir No chão Entende Coloca no banco Deixa dormir no banco Que foi o que o profeta falou As vezes a criança dorme Não está dando trabalho Deixa dormir quietinha Aí ela vai crescendo Chegará uma hora Não tem uma dormindo ali Tem mais dormindo Por aí a fora As vezes chega uma hora Que ela vai crescendo Crescendo E começa Despertar Pelo menos aí Não está dando trabalho E a palavra está sendo pregada Pelo menos lugar bom de dormir É onde realmente Está longe do diabo E a única coisa que afugenta o diabo É a palavra Então eles estão bem confortáveis Amém? Então eu acho que deveria cuidar disso aí É Muito bem Então essa outra pergunta aqui Já não está relacionada Mas eu creio que era isso Com relação A ordem A criação de filhos Irmã Irmão Se você não for chamado Pelo diácono Não se preocupe Está tudo bem Um dia Porque eles vão tentar ajudar Pegar as crianças Levar de volta Eles não vão Simplesmente agir Porque seu filho Ou sua filhinha Deu trabalho num culto Eles vão ser estúpidos Eu não vou admitir isso Tem que ter paciência Agora Se isso é uma coisa frequente Todo culto é a mesma coisa Então claro Primeiro vocês vão ser chamados Vão ser orientados Vocês não vão ser empurrados Para fora da igreja Porque não Irmão O que está acontecendo? Podemos ajudar? É algum problema que tem? Podemos ajudar A irmã Ou irmão Nisso aqui Nós queremos ser uma ajuda Nós não estamos aqui como promotor Para te incriminar Nós estamos aqui Ajudar a mãe O pai As crianças Nós queremos contribuir E para isso eu preciso Que vocês compreendam Que quando vocês forem chamados Dê atenção ao diácono Expõe os problemas Que vocês têm Há dificuldades Se precisa de uma visita do pastor Uma orientação do pastor Em relação àquilo Então você procura Nós estamos à disposição Fazer uma reunião Se você tem alguma pergunta a mais Fazemos uma reunião Vamos tratar do assunto Vamos pegar mensagem Vamos pegar bíblia E vamos trabalhar E vamos ter Um ambiente Que seja totalmente dirigido Por Deus Através do Espírito de Deus Do pastor Dos diácono Dos pregadores Todos nós Vamos ter isto Na direção de Deus Que nós não queremos Irmã Eu digo Seria muito triste Dizer para um pai Não traga seu filho Na igreja Para mim Seria muito triste Porque a igreja É o lugar que eles deveriam estar Mas isso é quase extremo Se chegar ao ponto Que realmente não há possibilidade Não deixa ninguém quieto Então é claro Que os diácono Vão ter que aplicar O que está escrito Senão também Eles vão estar devendo para Deus E eles têm que cumprir O que está escrito Eles vão fazer o papel deles Eles vão fazer a função Que eles têm para fazer E nós vamos dar Todo apoio para eles Nós vamos estar Ao lado deles Porque cremos Que esses homens Que estão sendo treinados Para fazer tudo Dentro do Espírito correto Dentro do amor correto Para que você seja beneficiado Para que você seja beneficiado Mas Lembre-se de uma coisa Se seu filhinho Nunca precisou apanhar Glória a Deus por isso Mas uma branda Diz que deveria Ela ter batido Um pouquinho mais No vídeo pouco Mas se não precisou Você não vai bater também Sem necessidade Agora se precisou E você não fez Você vai responder Diante de Deus Porque Deus te deu Para você criar Para ele E se ele estivesse aqui Que escreveu a Bíblia Ele traria a vara Ou não traria Foi ele que escreveu a Bíblia Se fosse ele Que estivesse criando Esse filhinho E chegasse a hora De usar Ele usaria Ele se ouvir Para cumprir Toda a palavra de Deus E se ele está em nós Nós vamos cumprir Toda a palavra de Deus Amém? Eu espero que isso Tenha ajudado a vocês As famílias As crianças Nossos adolescentes Nós não vamos Prolongar mais Nosso tempo Aqui A outra parte Ficar para uma próxima Oportunidade Sobre pecado imperdoável Eu creio que vocês Ouviram o último sermão Que nós tivemos Eu creio que nós Tivemos o suficiente Nesta noite Para sermos daqui Abençoados Esse também é o sétimo selo Porque o sétimo selo É aquilo que sempre Fica encostado Como sem nenhum valor Mas é a pedra de coroa É o que precisa para nós É o que nós precisamos Para dar continuidade Na nossa caminhada Eu creio que com isso Nós estamos agradando A Deus Amém? Vamos cantar Os músicos Podem tomar Os seus lugares aqui Vamos ficar em pé Um minuto Para nós cantarmos Não é por letra Ciência ou razão Que você vai provar Ser cristão Ou dizer que a Jesus Aceitou Ou saber se ele te predestigou Porque toda a ciência da igreja Está na fundação E a legítima igreja Está sobre as revelações Lá no céu tinha um livro Chamado Livro do Cordeiro Que o pai no princípio escreveu O nome do seu herdeiro E também ocultou essas coisas Dos sábios e dos entendidos Que só revelou Aos pequenos Quem poderá entender A tua palavra, Senhor Só é para aqueles Que o Senhor Revelou E predestinou Nem poderá entender A tua palavra, Senhor Só é para aqueles Que o Senhor Revelou E predestinou E o Senhor Revelou Revelou E predestinou E o Senhor Revelou E predestinou E predestinou Amém Glória a Deus Pode-se assentar Nós vamos Anunciar Aqueles Que nos acompanharam Faltar-nos E a tempo Para falar Muito mais coisas Que com certeza Temos para ser falado Mas esperamos que Em resumo Você possa tomar isso E se beneficiar Estamos vivendo Estamos vivendo Até Uma benção Pelo culto De casais Que nós tivemos Lamentavelmente Nem todos Aproveitaram a oportunidade Para tirar Suas dúvidas Mas esperamos Que tenha Pelo menos Colocado um fundamento Para um próximo culto Se houver E isso também Eu espero Que meus irmãos Aqui E aqueles que me assistam O nosso povo Tenham também Sido ajudados Através dessas Pequenas coisas Que há muito tempo Nós não falamos Vocês que nos acompanharam Nosso muito obrigado Vocês são de grande estima Para os nossos corações Não só pelo fato De nos considerar Tanto A ponto de nos ouvir Como também Sabendo que são Participantes Das nossas lutas E também Das nossas glórias Das nossas vitórias No Rio Grande do Sul Nós tivemos Irmão Tiago Irmã Rosane Irmã Ada Em Novo Hamburgo Irmão Jurani Gomes Em Osório Irmã Margarete Irmã Marina Em São Leopoldo Irmão Odilca Lopes Em Sapucaia do Sul Em Santa Catarina Tivemos Irmão Luiz E família Em Arroio 30 Irmã Salete Em Brusque Irmão Ezequiel Irmão Juliana Em Cordilheira Alta Irmão Esther Em Itajaí Irmão Daniel Maia Irmão I família Irmão Eliseu da Silva Irmão Ivânio Irmão Silmara Em Joinville Irmão Laudair Irmão Roberto Irmão Roberto Irmão Vida Irmão Videira Irmão Rudinei Em Santa Catarina Irmão Tiago Agora é Paraná Irmão Tiago Irmão Gabrieli Em Arapongas Irmão Osmário Irmão Madalena Irmão Vilmar Irmão Suzana Irmão Suelen Irmão Leia Irmão Claudemir Irmão Assista Itobriã Irmão Olivir Irmão Maria Irmão Tereza Irmão Luiz Dias Irmão Família Em Cascavel Irmão Daphne Irmão Washington Paim Irmão Lídia Irmão Alegre Irmão 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 Gilmar Irmã Irmão Guiomar Irmão Mar Irmão Luiz Dias Irmão Rocha Irmão Rosângela Irmão Rosângela Irmão Jornatã Irmão Gonçalves Irmão Iracê Maraújo Irmão Pinhais Irmão Ezequiel Maia Irmão Fauri Irmão Irmão Anderson Amém. Amém. Irmã Simona Oliveira, em Contagem. Moedice e Irmã Raquel, Juiz de Fora. Irmão Carlos, em Goiânia, Pernambuco. Pastor Fernando, em Família, Porto, Portugal. Vocês devem lembrar de alguma coisa quando fala no nome dele, né? Pastor Fernando. Irmão Dino, Valente, em Angola. Irmão Ivânio e Irmã Silmar agradecem as orações da igreja no último culto. Amém. Louvado seja Deus. Oração por Vanessa e seu filho Miguel, que estão enfermos. Vamos ficar em pé agora. Vamos agradecer. Pedir oração pela irmã Vanessa e seu filho Miguel, que estão enfermos. Pai Celestial e bondoso Deus. O Senhor tem tido tanta paciência com o ser humano. Há seis mil anos, o Senhor tem enviado profetas, escribas, sábios, ensinando o povo a se comportarem, a serem verdadeiros exemplos de Cristo, da palavra, da verdade. Com todo o ensinamento que já tivemos através de todos os profetas e escritores, somente uma pequena minoria tem aceitado e ouvido e aprendido. E tem se conduzido com relação a esta palavra, vivendo sobre os efeitos dela. Uma vida cristã, uma vida de exemplo. Mas eu dou graças a Deus, porque nesta noite eu não falei para muitos, mas eu falei para um pouco que aceitou ser chamado para fora. Tem aceitado os conselhos de Deus e tem vindo para serem corrigidos e ensinados, para que não sejamos condenados com o mundo naquele dia. É por isso que nós estamos julgando a nós mesmos, para não sermos condenados ali. Porque aquele dia, essa mesma palavra, esse mesmo evangelho vai se abrir ali e todos serão julgados por ele. Mas Senhor, a nossa parte, nosso julgamento, nós estamos recebendo agora, justamente para não perecermos com os que são condenados. No nome do Senhor Jesus, se faltou alguma coisa a mais, ou se excedeu em alguma coisa nesta noite, dá-nos o que falta e tira aquilo que passou. Mas que possamos levar a medida certa para os nossos lares. Que os nossos corações sejam realmente confortados, pois a hora é tardia, Senhor. Não sabemos se teremos um outro tempo para falar dessas coisas, pois a hora é avançada, nosso tempo tem chegado, não resta muito mais nem para mim e nem para o mais jovem, criança que está aqui nesta noite, porque sabemos que o tempo não será mais. E o anjo forte já desceu, o seu pé já esteve sobre o mar e a terra. E agora, Pai amado, nós estamos aqui nesses últimos dias tentando fazer o melhor, como ministro, como pregador, juntamente com os colegas, como nos ouvimos hoje pela manhã, o pastor Vanderlei, lutando, Alice, suando, para levar o povo com o selo de Deus. Deus, eu quero me unir a estes homens, com a minha pouca fé, minha pouca experiência, mas eu quero me unir com eles, porque quando nós nos unimos, nós tornamos um grande exército, nós tornamos um exército invencível, porque adiante de nós vai o capitão, o senhor dos senhores, o rei dos reis, o nosso grande general de cinco estrelas, fé. portanto, Pai, que esta noite, seja uma noite de muita vitória para os meus irmãos aqui, para aqueles que me ouviram, e que seja uma semana abençoada, que seja uma semana próspera, se tem algum irmão com alguma demanda, com alguma pendência aí fora, em juiz, ou em cartório, ou alguma coisa a receber, Pai, ó Senhor Jesus, o senhor é aquele que resolve todos os nossos problemas, o senhor é o nosso maior advogado, o senhor advogou a causa do irmão Brana, quando os impostos que foram cobrados individamente, por aqueles federais, e ele sofreu tanto, mas na hora final, o senhor assistiu o William Brana, e ele teve a vitória, Pai, e eu creio que o Deus de William Brana, é o nosso Deus nesta noite, ele irá conosco esta semana, abrirá caminho para nós, abençoará nossas vidas, que dou graças por isso Pai, e que o senhor ajude meus irmãos, se alguma coisa não foi entendido, se alguma coisa não foi falado como deveria, perdoa o teu servo Senhor, perdoa a minha ignorância, a minha falta de capacidade, mas me dê humildade para aceitar, ser corrigido, ser ensinado, ouvir do Senhor, para passar ao teu povo também Pai, ó Deus, também voltamos, a nossa oração a favor, da nossa irmã, que pediu aqui Pai, que ela possa receber a cura, a irmã Vanessa e seu filho, receba a vitória, receba a cura, ó Senhor, nós cremos que tu está aqui nesta noite, não parece, mas é verdade, o Senhor está presente entre nós, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso louvor, os nossos cânticos, e eu quero levar o Senhor para casa nesta noite, no meu coração, e eu quero ver teus filhos curados e abençoados, em nome de Jesus, também Pai, abençoe nossos ofertantes nesta noite, abençoe suas vidas e multiplique, e que nesta semana, tudo que eles semearam aqui Senhor, durante a colheita da semana, o Senhor prove para eles, que o Senhor é esse Deus que prometeu, o Senhor que vai abençoá-los, que eles possam ver que o Senhor se faz presente, em nome de Jesus, amém, nossa oferta, R$ 1.029,85, abraça um outro agora, diga, Deus te abençoe, dá um abraço, se a sua esposa estiver perto de você, dá um abraço na sua esposa, no seu marido, na sua filhinha, no seu filho, e eu vou abraçar, suas crianças aqui, representando, o abraço que eu dou, aos pais, quarta-feira estejam todos os presentes, Deus vai abençoar, com certeza, a reunião aqui de quarta-feira, olhe pela minha viagem, para minha ida, para minha volta, amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?